Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1 a 0 e a torcida vibrou Vamos lembrar a velha história desse esporte, começou na Inglaterra e foi parar no Japão É coisa séria e é brincadeira, bola vai e volta, vem brilhando no ar E se o juiz apita errado, é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão Pode ter até bolacha, dá pé e empurrão Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão Ou não Pelo meu coronavetro faltam 10 segundos Bola longa para a área brasileira Fica na esquerda agora com o Orlando Orlando para Pelé, Pelé domina no peito De calcanhar para Zagalo Zagalo prepara-se, tem Pelé Levantou Pelé, foi de cabeça para o ar Brasil campeão mundial de futebol Abre-se as cultinas A emoção está no ar A rede vai balançar E o povo se contagia É festa por todo o Brasil Corações vão a mil O tempo é de alegria Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol É a jornada esportiva É a jornada esportiva No seu rádio com força total É a jornada esportiva Mostrando a garra do nosso futebol Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva pra você Oferecimento Água Ibirá, mineral e alcalina PH acima de 10 Peça para o grupo San Román A sua Ibirá ainda hoje Believe Reforço escolar e acompanhamento Na Believe você aprende Brincando Virtus APP A loja de aplicativos do Brasil Porque a vida é mobile Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao Vivo? Fale com a gente Virtus.ag Medinet exames ocupacionais Medicina e segurança do trabalho Medinet é uma rede Estão em todo o Brasil Inclusive em Sorocaba Clínica Odontológica Wells Odontologia Total Com consultório exclusivo para Odonto Pediatria e Itu Wells A Clínica de Odontologia do Dr. Cícero Gatti Academia Movimento A academia para todos Preço justo, conforto e qualidade Profissionais que amam o que fazem Restaurante Dinastia Espaço para eventos e casamentos intimistas Casamentos Mini Weddy Restaurante Dinastia Alta Gastronomia em Sorocaba Vídeos geolocalizados Imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular Vídeos geolocalizados O mundo te vê num clique No máximo em dois Black Tie Roupas de aluguel para festas Há 40 anos na Rebouças em São Paulo Brasil Notebooks ponto com ponto BR Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador Pesquise Aqui sai por menos Escola de Música Muzix A Escola do Xuxa S7 Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral A S7 do Cimei La Marca Tem os melhores profissionais Grupo Destaque 11 marcas 27 concessionárias O maior grupo automotivo do Auto Tietê PWD Engenharia e Serviços Projetos de baixa, média e alta tensão Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping Aqui a sua diversão está garantida No ar com sua web rádio futebol ao vivo desde 2008 Já passaram por aqui mais de 4 milhões de internautas Ele é um sucesso na internet Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa A transmissão Com bola rolando Não tem pra ninguém E o gol é o mais longo do rádio Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte Alô, gente do planeta Terra Boa noite, ouvintes do Brasil Está aberto outra vez o microfone de esportes do aplicativo mais curtido no Brasil A partir de agora, jornada esportiva direto no Castelão Mais um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro Completando mais uma rodada Vamos escalar os times, amigo torcedor O Ceará está escalado Está definido Olha o Ceará Olha o Ceará aí, ó Ceará 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 Olha o fofosão aí, ó Ceará 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 escalado com Everson Samuel Xavier Thiago Alves Luiz Felipe Eeeeh, Luiz Felipe Está escalado com Luiz Felipe Luiz Otávio, perdão Felipe Jonathan Edinho e Richard Carisson Leandro Carvalho E Arthur Lá na frente O Juninho Queixadá Do treinador Lisca Ceará Escalado Definido Amigo torcedor Do estádio do Castelão Vamos escalar O outro lado O Corinthians Também definido Escalado Você confere Olha o time do povo aí, ó Também escalado E definido No estádio do Castelão E pelo aplicativo Da Rádio Futebol Você tem todos os lances Do complemento De mais uma rodada Na temporada Olha o timão Do povo aí, ó Salve o Corinthians O campeão Dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações O Corinthians O Corinthians Também escalado Definido Com Walter Mantuan Léo Santos Henrique Danilo Avilar Ralf Douglas E Jadson Pedrinho Romero E Roger O treinador do Corinthians Você sabe É o Osmar Loss Ceará e Corinthians A bola vai rolar Já, já Várias partidas Neste meio de semana No complemento De mais uma rodada Bola rolando já O Botafogo Vai vencer o Cruzeiro 1x0 O Bahia vai empatando Com o Sporting 0x0 Além de Corinthians E Ceará Jogo que Bruno Vai comandar Ao lado do árbitro central Rodolfo Marques Do Paraná Daqui a pouco Palmeiras e Atlético Do Paraná Paraná e Chapecoense Aí um pouco mais tarde 15 para as 10 da noite O Atlético Menino Pega o São Paulo O Internacional Pega o Flamengo Amanhã Três jogos Sete da noite Fluminense Vitória Santos e Grêmio E um pouco mais tarde Às 8 O América Pega o Vasco da Gama Quase tudo pronto A bola vai rolar Amigo torcedor O Castelão E você vai mandando O seu alô aqui Ari Marrom Está curtindo pelo nosso Face Aninha Chagas Juni Lessa Freire William Vasques Um abraço William Internautas que navegam Comigo aqui também Pelo WhatsApp Já mandaram alô Para a gente aqui Querendo participar Da nossa jornada esportiva Aqui pelo aplicativo Na Rádio Futebol Deliré 44 Quem está no 44 aí Boa noite Jarbas Aqui é o Gerson De Paissandu Paraná Estou torcendo Para o Bozão Um abraço Gerson Do Paraná Curtindo aqui O aplicativo Você viu como é interativa A nossa transmissão Quero ouvir sua voz aqui Aonde curte O nosso aplicativo Aonde curte O aplicativo Na Rádio Futebol Estou vendo aqui O árbitro do jogo Já veio aqui na Bira do Lateral Falou com Os dois treinadores Com Lisca Do Ceará E também O treinador do Corinthians Osmar Loss DDD 13 Também está me ouvindo Quem é que está no 13 aí Torcedor do Corinthians Está no 13 Grava um áudio aí Com o nome Cidade Para a gente registrar O seu alô Aonde você curte O nosso aplicativo Na Rádio Futebol O Maurício está me ouvindo Aí Maurício E aí Jaba Duarte Boa noite Boa transmissão É O meu curigão Está uma Está embaçado Não ganha mais nada Meu curigão Mas está bom Fazer o que né É isso aí Jaba Duarte Boa noite Boa transmissão Vamos que vamos A Maurício Um abraço Maurício Obrigado pela audiência Cara Muito legal ter você Também aqui Viu Maurício Obrigado pela audiência Também navegando Pelo aplicativo Na Rádio Futebol E você vai mandando O seu alô Aqui O palpite Quem vence o jogo Corinthians e Ceará Pelo Campeonato Brasileiro Cumprimento aí Da vigésima Terceira rodada Na temporada 2018 Do Campeonato Brasileiro O árbitro Vai zerando O seu cronômetro Vai começar o jogo Amigo torcedor Do mestrado Castelão Em Fortaleza No Ceará O árbitro do jogo Olha o cronômetro Do pulso direito O cronômetro Do pulso esquerdo A bola vai rolar Em mais uma jornada Pelo aplicativo Você tá ouvindo Aonde hein Quero ouvir sua voz Aqui ó Aonde você curte A nossa transmissão Pelo aplicativo Do Futebol ao Vivo Você baixou Hoje o app Você tá pelo nosso site Tá pelo rádios.com Tá pelo Facebook Como é que você tá Me ouvindo aí ó É muito legal Ter você também No aplicativo Do Futebol ao Vivo O palpite principalmente Do jogo né Muito legal ter você também Aqui pelo aplicativo Um abraço pro Fred Pra Ana Cláudia Oi Aninha Um abraço pra você Ana Também muito legal Ter você aqui No nosso aplicativo Da Rádio Futebol Viu Obrigado Baixou hoje o aplicativo Torce pro Corinthians E tá navegando Seu cronômetro Vai começar o jogo Amigo torcedor No estádio Castelão Em Fortaleza No Ceará Eu não sei como acaba Viu Mas sei quando começa Vem aí mais um campeão em audiência Jarbas Cada passagem Ela vai ficar Ela vai ficar Amigo torcedor Um pouco antes Da metade do campo Com o time do Ceará Zero a zero Só tá começando o jogo Amigo torcedor No estádio Castelão Fortaleza no Ceará E você aqui ó Um abraço pro Felipe Pro André Abraço Felipe Alô André Muito legal ter você também Aqui no nosso aplicativo Da Rádio Futebol Viu Obrigado Obrigado mesmo Pela audiência Viu Aparece o Corinthians Na metade do campo Quem toca na bola Um pouco além A chegada de Jadson Jadson bloqueia a passagem Ela fica um pouco antes Na metade do campo Tudo pela direita No seu campo de defesa Só tá começando o jogo No Castelão Olha muita gente Mandando aqui alô Eu vou aos poucos Durante a transmissão Mandando aquele alô Pra você que curte O nosso aplicativo Da Rádio Futebol Comandando Mais uma jornada esportiva Aparece pela metade do campo Tocando na bola De novo o time Do Corinthians Olha o Coringã O time do povo Aperta um pouco Além da metade do campo Escapa da marcação Aqui pela direita Vai fazer ligação Um pouco a metade do campo Volta Aparece Aparece pela direita Jadson Jadson Levantou Jadson Entrada na grande Ela testou Pro gol Pro gol Pra fora do gol Agora saiu Ficou fora da área Ela fica com Everton Everton domina Sai jogando Com facilidade Aqui pela direita Vem no campo O jogamento de bola Empurra um pouco Além da metade do campo Pra Avelar Avelar voltou Pro Romero Traguerrado Ela saiu Linha lateral Arremesso pro time do Ceará Dedele 11 Quem é? Boa noite Obrigado pela carona Que você dá aí No seu carro Pelo nosso Facebook E também, claro Você tá pelo aplicativo Né, Moisés? Um abraço aí Depois você me confirma aí Vai bem na estrada, viu? Como é que tá? Dá umas pipocadas ou não? O aplicativo é legal Depois você me orienta aí Eu curto muito Quando você ouve no carro, viu? Um abraço, Moisés Mantua Vem A tabela fica de novo Pela direita Pra Roger Quase na marca de 5 Lançou Preferiu voltar Um pouco mais atrás Seará aperta Lança da esquerda Pra direita Outra vez um pouco Além da metade do campo Tocando na bola Outra vez Amigo torcedor Comecinho no jogo E você curtindo O nosso aplicativo Na Rádio Futebol Aparece Pela direita Pedrinho Pedrinho vem Caminha a jogada Fica de novo Pra tentativa de Romero Romero na bola Tentou dividir Chegadinho Corta a trajetória da bola Ela fica na zaga Outra vez Com o time do Corinthians Pela direita Sai jogando Mas sai jogando Errado O Corinthians pegou O rebote na tabela Volta com o Ralf Ralf com o Douglas Douglas em Além da metade do campo Empurra Pra tentativa de Ralf Ralf pra Mantuan Mantuan Perda a direita Na bola Levantou Pra entrada Na grande era Chegou a zaga Ficou pra Pedrinho Pedrinho pra Jadson Jadson tocou Na bola Lançou Mas lançou errado O Mantuan Chegou primeiro Mas o árbitro Tá parando o jogo Pra apontar uma falta Ô Moisés Você tá onde? Como é que é o aplicativo Na estrada aí, cara? Tô, Jaba Só pro caminhão Eu carrego verdura Pro Rio de Janeiro Aí nós dá Pocadinha na estrada Mas é coisa pouca, né? 2 a 0 Corinthians Um abraço Garoto Que legal Vai com Deus aí, viu? Obrigado pela carona Que você dá no seu caminhão aí A gente fala assim Na boleia do caminhão Muito legal, né? Obrigado pela audiência, viu? Aparece o Luiz Otávio Caminha pela esquerda Vai fazer ligação Abre um pouco Mais à frente Perederita com o Thiago Thiago ganha espaço Ganha terreno Vai embora Perederita O Ceará aperta Lá pela ponta esquerda Arrumou Pra entrada Na grande área Pra tentativa do Thiago Mas aí ela fica na zaga Vai ficar amigo Torcedor Aqui pela direita Campo de defesa O tempo vai passando A Rádio Futebol Marca Intel confirma Seis voltas Primeira etapa Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebooks.com.br Tem Vigésima terceira rodada Campeonato Brasileiro Temporada 2018 O aplicativo na estrada É ótimo, Jarbas É ótimo Obrigado, Moisés Está com o app ligado Na minha transmissão Ligado O Botafogo fez gol Botafogo 1 Cruzeiro 0 Bahia Esporte 0 a 0 Daqui a pouco Tem o Palmeiras Em campo No complemento Nesta rodada Ela fica Metade do campo Tocando na bola O Jadson Jadson pra Pedrinho Pedrinho Caminha um pouco Além da metade do campo Pra Mantuan Mantuan Vem da esquerda Pra direita Preferiu fazer ligação Volta pela direita Domina curto Lançamento Ela fica de novo Com Dudu Dudu tocar na bola Bem além da metade do campo Dudu vem Levanta a cabeça Olha o posicionamento De Canacompeng Volta no campo De defesa Pra tocar na bola Peresqueira Tentativa de bola Fica de novo Outra vez Pro time do Ceará Fica com o Romero 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 vem Desiu na zaga Ceará vem Ceará vem Ceará na bola Dominou pela direita Perna direita Pro gol Voltaire Goleiro do Corinthians Aplicativo Campo rola com o Ralf 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 vem pela metade do campo Escapa Da marcação Voltou E toca errado na bola Ele não consegue O passe da volta Na direita Com o Jônico Capixaba Dedele 15 Quem tá me ouvindo? Meu Deus Opa Obrigado pela audiência Dedele 15 Deve ser Sorocaba Obrigado pela audiência Aí viu O jogo tá parado Aqui pela direita Campo de defesa O tempo vai passando Amigo torcedor E você Ligado na minha transmissão Ligado na aplicativa Da Rádio Futebol Comandando mais Uma jornada Campo de defesa Toca na bola Na esquerda Aparece recolhendo Além da metade do campo O time do Corinthians Aqui pelo corredor central O Corinthians O Corinthians aperta A tentativa de bola Fica outra vez aqui Recupera ali A tentativa do Douglas Richard Chegou errado na bola Ganhou o lance Ela fica de novo Pro time do Corinthians Tocar na bola Ternaltas que navegam Comigo aqui Doutor Sérgio Laurete Oi Sérgio Aline Vilela Elaine Vasconcelos Amigo Omar Conte Tá me ouvindo aí Ô Omar Um abraço pra você Cara Aliás faz tempo Que eu tô esperando Um áudio do amigo Aí de Portugal Ô Omar Tá morando em Portugal Viu Um abraço Omar Tô aguardando O seu aluno No meu WhatsApp Cara A Marta Oliveira Também ligada Carlinhos Guimarães Alô Baixara Santista A Noemi Barros Oi Noemi A Luiz Veloso Um abraço Luiz do tamanho Do Brasil Escanteio Pro Ceará Cobrar Aqui pela direita Amigo torcedor O tempo vai passando O árbitro autoriza Aqui A soltura de bola Foi curta Pra Felipe Felipe Levantou Afastou a zaga Outra vez Tentativa de bola No carrinho Fraco Walter Vai pra defesa Saiu pra fazer O goleiro A defesa No time do Corinthians Quase que essa bola Entra A zaga Do Corinthians Está irreconhecível Viu Pelo amor Aqui na nossa transmissão Zero a zero Caminhamos pra marca Dez voltas Do ponteiro Nesta primeira etapa Nada de gols Nada de gols Amigo torcedor DDD11 O Anderson De Diabdemat Que a esposa Fabiana Ela está ouvindo Quero ouvir a voz Da Fabiana Capixaba Vem na bola Dominou Na entrada Na grande Acompanha O goleiro do Corinthians A saída de bola Ela vai pela linha de fundo O árbitro está apontando Apenas a saída de bola Tiro de meta Amigo torcedor Zero a zero Nada de gols O tempo vai passando Amigo torcedor A rádio futebol A rádio futebol Marca Etel confirma Oito e onze Da noite no Ceará Computadores com processadores Intel Da Brasil Notebooks.com.br Tem Vem comigo Que eu vou girar o tempo O placar Do aplicativo Mais curtido Do Brasil Girando O placar Campeonato Brasileiro Vigésima Terceira rodada O Botafogo Vai empatando Com o Cruzeiro Bahia Empatando Com o Esporte E aqui em Fortaleza O Ceará Vai empatando Com o Corinthians Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Você tem o maior grito de gol do Brasil Oferecimento Água Ibirá Mineral e Alcalina PH acima de 10 Peça para o Grupo San Román A sua Ibirá ainda hoje Believe Believe Reforço Escolar E acompanhamento Na Believe Você aprende Brincando Pois é Sou eu Eu estou aqui No aplicativo No aplicativo Na Rádio Futebol No Castelama Em Fortaleza Amigo câmera José Oi Zé Alô Leonardo Basílio Um abraço para você Leonardo Basílio Ligado aqui No aplicativo Do Futebol Ao vivo Corinthians tem a cobrança Descanteio Aqui na direita Lá veio o Coringão Jadson Autorizou Partiu para a bola Levantou Para a entrada Na grande área A zaga corta Ó o Velá Chegou o primeiro Meteu a testa na bola Vai ficar para tiro de meta Para o time Do Ceará Cobrar No comecinho do jogo 0 a 0 Ceará e Corinthians No estádio do Castelama E você No aplicativo Na Rádio Futebol Você baixou o aplicativo Hoje é Hein E fala aí Quando é que você baixou o app Vai ser muito legal Ver sua voz aqui Viu Aonde você curte A minha transmissão Condome Cidade Fala bem devagar Alto Para a gente ouvir você Aqui com facilidade Aonde você curte O nosso aplicativo Campo de Defesa Aparece pela direita Solta a bola de novo Outra vez Amigo torcedor Vem galé Da metade do campo Abre pela esquerda Quem toca na bola Julinho 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 Capixaba na bola De novo pela direita Vai fazer a ligação Escapou de um O que chadalhas Não tem nada a ver com o Capixaba Jarbas Julinho Que chadalhas Quase igual Uma coisa Uma coisa Outra coisa É outra coisa Placar de 0 a 0 Está difícil Não sei se você está vendo O jogo pela TV Está difícil o Corinthians Passar o meio campo Viu O dificuldade 0 a 0 Estamos caminhando Para a marca de 15 voltas Desta primeira etapa Nada de gols 0 0 Corinthians 0 Ceará Pelo campeonato nacional O que chadalha vem Aqui pela direita Campo de Defesa Vai fazer o levantamento De bola de novo Para o campo Para o ataque Pela direita Bola com Carlson Carlson na bola Voltou A tabela Fica para Leandro Carvalho Um pouco mais atrás Arruma lá Para Edinho Edinho vem Vai fazer o levantamento De bola Amigo torcedor Um pouco além Da metade do campo Aqui pela direita Campo de Defesa 0 a 0 Nada de gols Amigo torcedor Um abraço aqui Para o querido Renato Está curtindo a minha transmissão Sempre que pode Manda sempre alô Né Renato Um abraço Renato Um abraço Alô Curitiba Não Paraná Doutor Vou chamar de doutor Porque todo professor É doutor Doutor Em educação Um abraço Para você Professor Marcelino Está em Curitiba No Paraná Ligado Aqui na minha transmissão O Ceará Ganha escanteio Aqui É o segundo escanteio Não tem pressa Para cobrança Lado direito Já autorizou O árbitro Do jogo É pela direita Para o time do Ceará Cobrar Aparece para fazer O levantamento De bola aqui O levantamento Vem do Juninho Juninho Vem para a bola Levantamento De bola Na entrada Na grande área Subiu a zaga Ficou fora Recuperou Tentativa de bola Outra vez Fica para Mantuan Mantuan Cortou Mantuan A trajetória Da bola Aqui pela direita Campo de defesa O Walter Ficou reclamando Que a bola Já havia saído Não Ficou reclamando Vai ficar para a lateral Para o time da casa Alô chefe Marcelo Silva Ô Marcelo Um abraço para você Obrigado pela audiência Chefe Marcelo Sabe tudo de cozinha Frutos do mar É com você Aparece pela direita Do bate e rebate Ela fica para a tentativa De Romero Com Romero Ganha espaço Prefere voltar um pouco Mais atrás Mais para a Cádiz Voltou para o time do Ceará Escapa de um De dois Na direita Para Samuel Samuel Xavier Vem A tabela Fica pela ponta Esquerda Lançou para a entrada Na grande área Mas para quem Era essa daí Hein Hein Para quem Que era essa aí Pelo amor de Deus Hein O Mantuan Até que tentava Ele subiu Para tentar Meter a testa Na bola Mas quando ele viu Que os carazinhos Ganham escanteio Colheu a cabeça Mas ela passou Hein Ela foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Está apontando o árbitro Bandeirinha Deu aqui A entender Que estava errando No lance Porque o cara Estava impedido também Era para ter parado O que me preocupa É que o Ceará Está toda hora Na área Aqui vai ficar Do campo de defesa Para o time do Corinthians Aparece curto o lance Ela fica pela direita Com o Pedro Pedro para o Douglas Pedrinho tocou na bola Um pouco mais à frente Para o Douglas Douglas abre para Avelar Avelar rolou Essa bola para o Roger Roger para o Jat Mas foi forte demais O Douglas chegou atrasado Ela vai pela linha de fundo Tiro de meta Para o Dime do Ceará Cobrar O tempo vai passando Estamos caminhando Para a marca De 18 voltas Da primeira etapa Nada de gols Amigo torcedor Alô Mauro Beni Passou também Pelo Face Está ligado Aqui na nossa transmissão Ligado no aplicativo Na Rádio Futebol Metade do campo Volta Ela fica com o Ceará Bola lá atrás Com Luiz Otávio Luiz tocou na bola Empurra pela direita Para Dingo Ele não tem opção De jogo Prefere Vão tampouco Abre para Calisson Calisson recupera Vai embora Com o Ceará Para o campo Pericozinho Amigo da gente Marcelo está se recuperando Quem é no 19 Fala Jarbas Tudo bem Boa noite Estamos aqui com a família Ligadinho Mais um dia Vai Corinthians Opa abraço Opa abraço garoto Obrigado pela audiência Deixa eu ver quem é Acho que é o Rogério De Campinas É É isso Rogério Você é de Campinas É isso DDD19 Obrigado Rogério Obrigado pela audiência E por cima Confirma se é Campinas Mesmo 0 a 0 0 a 0 Corinthians e Ceará Pelo campeonato brasileiro Everton Vai para a cobrança De falta aqui Uma demora Para a cobrança A torcida do Ceará Vai empurrando Como pode Jogo está parado É falta É para o Ceará Cobrar Já foi autorizado Aqui O que me preocupa Também Que as Agro Corinthians Ninguém está marcando Ninguém Ninguém Está todo Está todo mundo assim É Campinas É Rogério É Sou de Campinas Campinas Muito legal Obrigado pela audiência Aí viu Querido Rogério Obrigado aí Cara Que a DDD se colocou Pelo que eu notei Aqui né O Everton Vem Na cobrança Everton Vem Perna Direita Na bola Vai entrando Vai entrando Entrou É E aí E aí Gol, 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 gol do Ceará. Abriu o placar na marca de quase 20. Gol, 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 gol. É, Verson, é, Verson. É, amigo torcedor, é, amigo torcedor ligado na minha transmissão, ligado no aplicativo da Rádio Futebol. Gol, gol do Ceará. Olha, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foram quatro vezes que o Ceará chegou na área. Fez o que quis a terceira do Corinthians com falhas individuais, hein? É, agora o Everson também foi muito bem na bola, hein? Tudo bem que a zaga do Corinthians ficou no sono aí, né? Mas foi muito bem, viu? Uma zero pra cá, D-d-d-d-17, quem é? Boa noite, Jarbas. Aqui o André do Barretão. O André, alô Barretão, ligado na minha transmissão, abraço, garoto. Obrigado pela audiência, viu? O tempo vai passando, amigo torcedor, e você ligado na minha transmissão, a Rádio Futebol marca. Intel confirma. 20 passados, 20 passados, amigo torcedor, nesta primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebook.com.br tem. Você ligado na minha transmissão, girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, vigésima terceira rodada, com golaço do Évento, goleiro de falta. O Ceará vai vencendo, 1 a 0. Vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia empatando com o Sport, Botafogo com o Cruzeiro. Oferecimento, restaurante Dinastia. Espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Wed, restaurante Dinastia. Alta gastronomia em Sorocaba. Plectai, roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças, em São Paulo. Enrola a bola, enrola o gol. Web Rádio. Xabas, Xabas, Xabas. Xabas, Xabas, Xabas. O time do Ceará vem além da metade do campo. Ganha espaço. É escanteio na pera direita. Vai autorizar o árbitro. A cobrança foi feita. Houve falta para cima do Mantuan. O jogo está parado. É falta. Quase 23 nesta primeira etapa. Placar de 1 a 0 para o time do Ceará. A coisa não está fácil para o time do Corinthians, hein? Você que está vendo o jogo aí, né? Estou sentindo o time que não ataca e lá atrás a defesa é ruim, né? A defesa está ruim, o ataque está ruim. Quando chega nesse ponto a coisa não está fácil não, viu? Alô, Luiz Henrique Gurian. Amigo Tomazini, o Alfaigatros Craques também passou aqui pelo aplicativo. O Sérgio Laurete, doutor Sérgio Dentice de Sorocaba, está dizendo aqui, segue o líder. Alô, Sueli Mendes. Alô, Adrian. Alô, Jaqueline Fernandes. Tem uma galera ligada no meu aplicativo. Quem está no 74, hein? Está com o aplicativo ligado no celular. Dedeleito 74. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Vamos ver o áudio. Ceará vem aqui pela direita. Olha o Ceará na entrada. Na entrada da grande área, Arthur na bola, tirou para o gol. Na entrada da grande área, catou, volta. Olha. De novo. O cara bateu como quis, hein? Aparece na resposta o time do Corinthians. Jadson. Jadson empurrou pela esquerda, buscou da esquerda para a direita, para a velar, tira a zaga. Aparece para cortar a zaga outra vez. O Leandro botando para escanteio para o Corinthians de novo, hein? Leandro Cavalho foi lá para meter a terça na bola. O outro, escanteio. Placar de 1 a 0 para o time do Ceará. E esse goleiro também é um artista, viu? Hein? Esse cara pode ter espaço na novela da Globo, viu? Faz uma graça, enrola como pode, né? Escanteio. É para o Corinthians cobrar. Olhando para a tela do seu celular. À direita do teclado, o Corinthians em para cobrir esse escanteio. A entrada da grande área espera lá. O Corinthians em Jadson levantou. O zagueiro sobe. Quarta trajetória da bola fica fora da grande área. O Ralf pegou, rolou na ponta em esquerda para a tentativa de Douglas. Douglas, rolou Douglas para a entrada da grande área. Jadson atirou para o gol. Mal. Mal. Liga de fundo. Vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o time do Ceará. É um bate pronto, na verdade, né? Até certo ponto, o Jadson acerta lances assim. Mas agora parece que a coisa não está fácil, né? Placar de 1x0. O Ceará vai vencendo o jogo pelo placar de 1x0. 1x0 para o Ceará. Tertautas navegando por aqui, mandando seu alô. Pela minha página do Face, Humberto César. Alô, Humberto! Um abraço para você, cara. Ligado aqui na minha transmissão. Que time que você atua, Humberto? Acho que você não tem time de futebol, né? Eu acho que não, viu? Abraço, Humberto. Muito legal também ter você aqui, ó. Pelo aplicativo da Rádio Futebol. O árbitro está parando o jogo para montar uma falta para o Ceará, hein? O jogo está parado aqui, ó. Fala, meu amigo Jabas do Aço. Boa noite. Tudo bem? Aqui hoje é o Ode do Recife. Tanto a relação como sempre. Lembre-se, sempre me acompanhando. E não pode faltar aquela palavrinha que você sempre diz, né? Olha lá, manda. Sou eu que sei. Vai lá. Pois é. Sou eu. Vai, Jabas do Aço. Um abraço. Um abraço para tu. Fica com Deus. Obrigado. Você também, Jorge. Alô, Recife. Ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo da Rádio Futebol. O jogo está parado de novo aqui. Sem muita pressa, né? O time do Ceará. Vai vencendo o jogo. Os caras são todos artistas da Globo, viu? Sossegado. Vai tocando a bola como pode. Zero a zero. Estamos caminhando para a marca de meia hora desta primeira etapa. Não sei porquê, mas o torcedor curitino está querendo que o jogo acabe no primeiro tempo, hein? Não está fácil o negócio, viu? Dedelequins, quem é? Sato, Jair. Sato, Jair. Um abraço para você, garoto. Obrigado pela audiência. Depois você fala o seu nome aí para a gente saber quem é você, viu? A única hora de terminar a transmissão, hein? Dedelequins deve ser Sorocaba, né? Obrigado pela audiência aí, viu? Grande abraço. Obrigado, hein? Aqui vai pela direita tocando na bola de novo o time do Corinthians, que vai perdendo o placar. 1 a 0 para o time do Ceará. Lá numa estrada do Castanama em Fortaleza. Lá vem Léo. Léo Santos. Aperta o concorrentes no campo de defesa. Bala com a tentativa de Ralf pela direita. Abre e escapa na marcação. Lança outra vez com a tentativa de Mantuã. Mantuã passou para o Romero errado, hein? Isso é uma bola, tenho certeza, hein? Passes de um jogador para o outro. Um absurdo, né? Um, claro, tentando favorecer o outro, né? Mas eu vou falar uma coisa, hein? Placar, amigo torcedor. De zero para o Corinthians. Um para o time do Ceará. Cobertura para você do Campeonato Brasileiro da temporada 2018. De novo está parado aqui. Mas que demora para sair a bola, hein? Estamos caminhando para a marca de 28. Mantuã vem aqui pela direita. Volta errado, recuperou, tocou para Romero. Romero na bola. Curta para Jatso. Levantou, perde. Dingo, corta a trajetória da bola. Alivia aqui pela direita. E aqui pela direita, de novo no seu campo de defesa. O Mazero. O tempo vai passando e você curtindo o aplicativo do futebol ao vivo. A Silvana Morales, lá do outro do OBR em Sorocaba também está ouvindo a minha transmissão. Abraço, Silvana. Obrigado pela audiência aí, viu? Legal. As mulheres sempre acompanhando o nosso trabalho aqui pelo Facebook, viu? Obrigado aí, viu? Não sei nem que time você torce, Silvana. Corinthians vem, Jatso e Erra. Recupera o Ceará, vem. A Tabera fica pela ponta esquerda. Vai embora o Leandro. Leandro escapa de um de dois. Voltou, cortou de qualquer jeito. A zaga do Corinthians aperta ali na metade do campo. Bola solta para Romero. Romero vem, curta. A Tabera fica de novo para Léo. Léo caminha. Ó Léo, ó Léo. Léo ver. Volta a bola para o Romero. Romero aberto, olha pela ponta direita. Vamos, Coringão! Não, aperta pela ponta direita. Bola lançada pela ponta esquerda. Pedrinho vem. Pedrinho domina o mal. Quicou nele e tocou na mão dele. O Rodolfo, o árbitro do jogo, para o jogo para apontar uma falta para o time do Ceará. E o árbitro estava bem perto do jogo, né? Jogo está parado, amigo torcedor. Você ligado na minha transmissão. A Rádio Futebol marca a... Intel confirma. 8h30 da noite no meu relógio. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem... Vem comigo, que eu vou girar o tempo ao placar do aplicativo que é o show! Girando o placar. Campeonato Brasileiro, vigésima terceira rodada. O Botafogo vai empatando com o Cruzeiro, intervalo lá. O Palmeiras joga as nove contra o Atlético do Paraná. O Bahia também em intervalo de jogo, lá na Fonte Luminosa. Bahia a zero, o Cruzeiro, o Sport também zero, viu, Nilson? É isso aí, Jarbas Duarte. Sua transmissão ficou tão inovadora que a partida de futebol virou um mero detalhe. Futebol! Oferecimento Virtus.app. A loja de aplicativos do Brasil, porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao vivo? Fale com a gente! Virtus.ag Medinet exames ocupacionais, medicina e segurança do trabalho. Medinet é uma rede. Estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba. Bola, bola e bola o gol! Web Rádio. Chapa! 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 Pois é, show eu! Eu tô aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol ao vivo! A lojéssica Alessandra, tá aqui no aplicativo do Facebook, também convido, amiga transmissão. 1x0, o Ceará vai vencendo o jogo, amigo torcedor! Vai dar um abraço pro Hernandes, tá ouvindo, amiga transmissão, no bairro Henrique Jorge. Dedeleu 85, ô Hernandes! Grava um áudio aí, cara! Onde é que fica o bairro Henrique Jorge, DDD 85? Você baixou a PP hoje, é? Grava um áudio aí com o nome e cidade. Vai ser muito legal ouvir você aqui, viu, Henrique? Viu, Hernandes? Placar amigo torcedor de 1x0, o Ceará vai vencendo o jogo pelo placar de 1x0! Saída de bola do Corinthians é muito ruim, viu? Eu vou falar uma coisa pra você, talvez você que é corintiano fique bravo comigo, parece uma colcha de retalhos. Já diria Vitor Moran, foi comentarista lá em Santos, tá no andar de cima. Falou também Barbosa Filho isso, uma colcha de retalhos, tipo vai juntando, sabe? Quem tá no dedo, ele é 85! Fortaleiro, meu amigo, Fortaleiro, cara! Ô garoto, boa tarde, você falou? Você tomou o que agora, hein? Fala alto aí, nome e cidade, viu? Pedrinho vem, e agora? Pedro foi ao linha de fundo, levantou pra entrada da grandeira, caiu o Pedro! Vai dar tiro de meta! E o Pedrinho ficou irritado, hein? Escapa da velocidade, hein? A falta, segundo o árbitro, não existiu, segundo ele, foi uma simulação do atacante do time do Corinthians. Jogo tá parado, amigo torcedor, placar de 1x0! Ceará vai vencendo o jogo, e você navegando aqui pela página do Face, Ceará vem, aparece pra Xavier, Xavier vem! Xavier! Rolou pra Arthur, pra entrada da grandeira, tirou pro gol! O goleiro Walter! O cara pegou do meio da rua, hein? Será que não tá acreditando no goleiro Walter? Ele pegou do meio da rua, cara! A distância, hein? Hein? E no canto direito do goleiro? Goleiro Walter! Hoje é ele, Walter! Placar de 1x0, né? Trabalhando bastante o goleiro Walter, né? E hoje pode ter certeza... Ô Walter, segura a onda aí, filho, que o negócio tá feio pro seu lado, viu? Vai trabalhar bastante no jogo de hoje! Quase 40! Não exagera, Jarbas! 34 ainda, filho! Quase 40! 34, vizho! Tá louco? Ainda bem que se eu não dá troco do meu estabelecimento comercial, se eu não tô ferrado! Corinthians Zem! Douglas Zem! Aperta de novo pela direita! Opa! Ganhando o Carvalho, uma cor no peito, o Mantuan fica fora da área! A Tabela fica de novo pela direita, faz o break, contorna a jogada e escapou! Rolou pro Jadson! Jadson vem! Jadson pro Romero, pro Mantuan! Na entrada da grande era boa! A bola tentou empurrar pro Roger! 23 na cola do cara! Ele insiste, rolou! Pra Pedrinho, pintou! Pedrinho, bate pro gol! Pra fora do gol! Primeiro vai contando aí, coloca no caderninho aí! Primeiro lance aos quase 35 de primeiro tempo! Esse não é o Corinthians que eu conheço, hein? Não é? A melhor chance, hein? Do time do Corinthians com quase 35, gente! Inacreditável, hein? Jogo tá parado aqui, tiro de meta! Ô, Valtinha, você tá me ouvindo aí, cara? Boa noite, meu amigo! Boa noite! 20 horas e alguns minutos que eu não posso dizer pra você! Tô aqui ouvindo, mas ninguém agora! Você pode responder pra mim quanto está o jogo? Eu estou aqui no Brasinha, ao lado do meu amigo Wagner! Manda um abraço pra todos, o Brasinha aí! O Ceará tá vencendo 1x0, viu, Goiabinha? Eu acho que fosse você hoje, ou vai pra casa mais cedo, dorme mais cedo! Se for assistir o jogo do Corinthians, você vai passar raiva, Goiabinha! Aliás, todo corintiano vendo o jogo pela TV aí, tá passando raiva, viu? Cadinho vem! A tabela fica de novo pela direita, vai escapar a marcação, rolou pra Richardson! Abre um pouco mais à frente pra tentativa pro Danilo a virar! Ele preferiu voltar pro Alves! Alves domina! Um pouco além da metade do campo pro Thiago Alves! Thiago Alves rolou! Ralf pegou, rebote na tabelinha! Lança pra Mantuan, pela direita vai fazer o levantamento! Romero ao fundo, tem dois na cola! Fez a finta, dominou, levantou, passa pelo Roger! Aparece o Samuel Xavier, ela fica pra Avelar, Avelar pra Roger, insiste o Corinthians, mas aí não teve jeito, né? Uma jogada ensaiada e dá clara, nítida impressão de que parece que os caras não foram pro treino, né? Pro ensaio! Olha o Quixadá lançou o Quixadá, lançou o Quixadá pra Richard, essa é a entrada da grandeira, vai bater pro gol! Rolou pro Felipe, pintou o gol de pá, trocou de pé, bate, 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 bate que demora! Quixadá, perna esquerda, bloqueada a passagem! O cara fica fora da agrária e o Samuel Xavier bateu, mas aí o Walter tá batendo, né? O Quixadá tá ali, tá se estranhando com o Douglas, né? Vão levar o amarelinho já já, hein? A discussão começou antes e aí os caras ficaram um pra cima do outro, né? O que é que você tá falando aí? Você falou o quê, hein? Você falou o quê aí, cara? Pra baixar o aplicativo tem que fazer o quê? Aí um falou pro outro, tem que baixar aí lá e colocar rádio futebol que aparece aí! Rapaz, é irreconhecível, hein? 71, DDD, quem é no 71? Quem é? Não chegou nada, quem é no 19? Olá, Jarbas Duarte, tudo bem? Sou aqui de Santa Cruz das Palmeiras, DDD19, Estou aqui ligadinho, escutando o Corigão, hein? Falou, abraço! Abraço, garoto! Que legal ter você aqui, viu? Obrigado aí pela audiência em Santa Cruz das Palmeiras! Você viu que legal? Aqui é tudo interativo, você manda seu alô, você coloca seu filho, sua filha, até sua mulher fora na minha transmissão, não é? Zero pro Corinthians, um pro time do Ceará! Mantuã vem, vamos, Mantuã, vamos! Mantuã, vamos, Corinthians, vamos! Romero, rolou pra Mantuã, Chapéu tentou, bateu pro gol, deu no corpo do jogador do Ceará! Fica pra Jackson, fora da área, troca de pé, tentou, explodiu o DDD19! Foi pra escanteio! O Corinthians pegou no breu agora, hein? 19, diga! Aqui é o Leonardo, lembras de mim? Ô, Leonardo, claro, Léo! Obrigado aí pela audiência, cara! O Corinthians tá perdendo pelo placar de Mazel, depois você dá aí o placar na sua opinião, viu? Escanteio! É pela direita, vamos lá, Coringão, vamos lá, Jadson! Autorizou! Dez às costas! Romero lá no poste, espera no levantamento, cruzou na boca no gol, Henrique chegou! A zaga! Goleiro do time do Ceará, na manhã, Carivinha tirando o perigo da entrada da grande área! Quem tá no 71? Quem é? É, não tá fácil, né? Não tá fácil aí, né? Você faz assim, ó, dá um pause no PP e grava o áudio, viu? Aí você ouve, você não veio direitinho, você grava de novo, viu? Não tem pressa aqui, viu? Vai ser muito legal ter você aqui pelo aplicativo da Rádio Futebol! O Léo Santos, na disputa de bola, subiu e acabou sendo atingido na direita, né? Do lado, no lombar, portanto. Tá caído, ó lá! Jogo tá parado, amigo torcedor! O tempo vai passando! Você ligado na transmissão! Abraço, Rodrigo Sérgio em Cuiabá, no Mato Grosso também lá, tá o aplicativo ligado na minha transmissão! Obrigado, Rodrigão! Sempre é muito bom ter você aqui no nosso aplicativo da Rádio Futebol! O tempo vai passando, você ouviu, viu, já, já, marca ele 40! 40 já, já, dessa primeira etapa! Muita gente reclamando aqui na minha página do Face e também no meu WhatsApp! Muita gente acreditando, mas gente criticando aqui a maneira que o Corinthians tá jogando hoje, viu? Muito torcedor falando mal do Corinthians, vendo o jogo... O jogo tá parado de novo aqui, ó! Sou o Gabriel da Bahia! Tô torcendo pro Ceará! Tô torcendo pro Ceará ganhar lá! Ô, Gabriel, um abraço aí, cara! Muito bacana esse aplicativo! Obrigado, Gabriel! Você tá torcendo aí pro Ceará! Que legal! Você baixou o aplicativo hoje, hein? É? Depois você me fala como é que você jogou no meu app aí, viu? Grava um pouquinho mais alto, inclusive, pra gente entender direitinho quando é que você baixou o app, foi indicado, foi sozinho, hein? Ou foi teimoso mesmo? Tem tanto app bom, porque o meu, hein? Vai ficar pra lateral, pro Corinthians, cobra! O Gandula sumiu dali, hein? Cadê o Gandula pra pegar a bola, hein? O jogo tá parado aqui... Dedereuze, quem é? Boa noite, Jarbas. Fabiana de Diadema. Esposa do Anderson. Tá difícil o Coringão, hein, Jarbas? E toda corintiana tem que ver que vamos virar esse jogo. Jarbas fala pra sempre, fechar a geladeira. Pelo amor de Deus, tô morrendo congelada aqui de frio. Abraço, Jarbas. Tamo junto. Um abraço pra você, viu, Fabiana. Obrigado pela audiência. 1x0. Dalíno Avelar vem. O time do Ceará vai vencendo. Dalíno Avelar pegou o rebote na tabela. Voltou o Leandro. O Leandro Carvalho pegou na bola. Empurrou pela direita. Ela vem ao Ceará. Adiantou pra entrada na grande área. E agora, olha aí, que xadá pro cara. Se levantou pra entrada na grande área. Falou, Henrique tentou bater o Leandro. Bateu pro gol! Vai fora. Olha lá. O capitão do Corinthians caiu de um jeito, hein? Furou. Ela ficou pra Arthur livre, sozinho. Outra boa chance no time do Ceará, hein? Vamos ser sinceros também, hein? Foi desperdiçada, né? Ela foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta tá apontando o árbitro. O tempo vai passando e você ligado na minha transmissão. Você tá me ouvindo aí, ô Domingos Machado? Alô, Machado! Foi muito tempo, plantão da Rádio Globo. Da Super Tupi. Meu amigo, Domingos Machado, tá me ouvindo aí, ó. Domingos Machado! A sua vinheta era maravilhosa, viu, Machadão? Aliás, tô guardando um alô do amigo aqui, viu? Mande um alô, Unicurte. Liga a transmissão aí, Machado. O Banco do Corinthians fica reclamando aqui. Ô, ô, quando é que você baixou o app aí, cara? É, eu tava aqui, né, procurando um jogo. Tava aqui, né, procurando um jogo do... Procurando um aplicativo de futebol, né, pra poder assistir o jogo de São Paulo. Eu sou São Paulino. Aí apareceu o aplicativo de vocês. Coincidência, né? Mas sou bom, gostei do aplicativo. E só mais uma pergunta, vocês vão, é... Narrar o jogo do Atlético Mineiro em São Paulo? Opa, abraço pra você, cara. Hoje só é a transmissão do Corinthians, viu? A gente escolhe um na jornada, no um do dia e transmite, tá bom? Obrigado pela audiência aí, viu? Que legal, hein? Delirê 70, hein? Tá com o aplicativo ligado. Quem tá no 48? É o Rodrigo Digão de Florianópolis. Meu Deus, mas tá ruim esse meu Coringão, hein? Não tá fácil. Fora Lóis, fora Cássio, fora a torra toda. Meu Deus. Tá louco. Salve aí, galera. Ó, garoto. Obrigado aí pela audiência. Primeira vez também participa, né? Você baixou o app hoje, é? Depois você me fala no novo áudio aí, quando é que você baixou. Alguém deu uma dica, você foi sozinho lá. Como é que você me achou, hein? Depois você me fala aí. Romero vem. Rolou, já. A gente vai parar pra entrada da grande era. Lunga demais. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Intel confirma 43 da primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Girando o placar, amigo torcedor. No Castelão, em Fortaleza, no Ceará, o Corinthians vai perdendo pro Ceará 1x0. Bahia vai vencendo o esporte. O Botafogo vai empatando com o Cruzeiro. Daqui a pouco, Palmeiras e Atlético Paraná e Chapê. É. 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 Pois é, sou eu, eu tô aqui, ó, no aplicativo do futebol ao vivo. Aparece o Jadson, foi contra o adversário, ganha o lateral. Vai ficar na direita, campo de defesa, arremesso, marmal pro time do Corinthians cobrar. O jogo tá parado aqui, estamos no finalzinho, amigo torcedor, finalzinho dessa primeira etapa. Mantuan vem, a Tamera fica de novo pela direita pra tentativa de Ralf, Ralf vem. Caminha, ultrapassa a metadeira e vira o gramado, vai embora, empurra pela direita pra tentativa de Mantuan. Mantuan, rola pro Romero, aparece um pouco ali na metade do campo, curta pra tentativa do Douglas. Chegou o Pedrinho na cola, houve falta, o árbitro tá parando o jogo pra apontar a falta. Alô, Luiz Tavares, Luiz, tudo bem, cara? Luiz Tavares tá em tu, cortando a minha transmissão aqui pelo Face. Luiz Tavares é do restaurante Meninos lá em tu, o belo do restaurante, viu? Se você tem vontade de comer uma parmejana, mas a parmejana é com esse cara aí, viu? Muito bom em tudo que faz, viu? Restaurante Meninos lá em tu, um abraço, Luiz, manda um abraço pra Gê. Alô, Simone Nunes Carvalho, manda um abraço pro Hugo. Avelar vem, corre na corrida, tentou, falta! Jogo tá parado, é falta! Quando é que você baixou a PP aí? É, eu tava procurando um, uma rádio da Gaviões pra curtir o jogo do Corindão. Daí, do nada, apareceu ali, futebol ao vivo. Eu falei, ah, é esse. E tô curtindo ali, gostei, achei massa, hein? Parabéns. Boa noite, galera aí. Vai, Corinthians! Obrigado! E eu conto com você, viu? Todas as transmissões do Corinthians aqui, cê fica à vontade, tá? Pra mandar alô, fazer seu comentário, viu? Aguardo muito aí, meu amigo. Bahia faz lá, Bahia 1, esporte 0. Vai acabar a primeira etapa. Levantaram a placa ali, né? Vamos a quanto, voz do Google? Jarbas, vamos a 47. Muito bem, deram dois a mais aqui, né? Muito bem, viu? Volta, Ralf vem. A foto foi cobrada aqui pela direita, curta pra Léo. Léo vem! Vem pro apoio, vai acabar a primeira etapa já, já. Domingos Machado, tá me ouvindo aí, Machado? Ô, meu amigo Jarbas Duarte, grande abraço a você. Estou te ouvindo aqui na cidade de Itatiba, viu? Tá um frio danado aqui, rapaz. Imagina, cara. Então tá facho, viu? Um abraço pra você, Domingos Machado. O árbitro pediu a bola. Vai acabar a primeira etapa. Acaba a primeira etapa, amigo torcedor. No bastário, Castelão, em Fortaleza, no Ceará. Muito bem, Jarbas Duarte. O futebol é o vivo intervalo de jogo, amigo torcedor. Placar de um pro Ceará, zero pro time do Corinthians. Complemento na vigésima terceira rodada. Os outros jogos, estamos esperando que o Palmeiras vai começar daqui a pouco contra o Atlético do Paraná. A bola rola lá no Newton Santos do Rio. O Botafogo vai empatando com o Cruzeiro 1 a 1. O Bahia vai vencer no esporte em 1 a 0. E o Ceará vai vencer no time do Corinthians. Mas eu volto já, já. Tá chegando o Nilson Ribeiro. Uma das vozes mais bonitas do rádio, da TV. Tá comigo aqui, ó. No aplicativo da Rádio Futebol. Não é? Nilson Ribeiro. Muito bem, Jarbas. Deixa comigo que aqui de Goiânia, dos nossos estúdios, a gente comanda o intervalo. E hoje com vários assuntos. A participação do internauta pelo WhatsApp Vivo Tudo, do Jarbas Duarte. Deixe seu áudio gravado. Deixe seu alô. E não esqueça de dizer nome e cidade de onde você está falando. Anote DDD 11 98217 1833. Anotou? Vou falar devagar, hein? 11 98217 1833. Faça a nossa jornada ser ainda mais interativa. Então é isso. Vamos para o intervalo e voltamos já, já com Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil. E o segundo tempo desse jogão de bola. Futebol. Oferecimento. Água Ibirá, mineral e alcalina. PH acima de 10. Peça para o grupo San Román, a sua Ibirá ainda hoje. Believe. Reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Virtus APP. A loja de aplicativos do Brasil. Porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao vivo? Fale com a gente. Virtus.ag. Medinet exames ocupacionais. Medicina e segurança do trabalho. Medinet é uma rede. Estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba. Clínica Odontológica. Odontologia Total com consultório exclusivo para odonto-pediatria e ITU. A clínica de odontologia do doutor Cícero Gatti. Academia Movimento. A academia para todos. Preço justo, conforto e qualidade. Profissionais que amam o que fazem. Restaurante Dinastia. Restaurante Dinastia. Espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Wed. Restaurante Dinastia. Alta gastronomia em Sorocaba. Vídeos geolocalizados. Imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique. No máximo em dois. Black Tie. Roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças em São Paulo. Brasil Notebooks.com.br Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador. Pesquise. Aqui sai por menos. Escola de Música. Musics. A escola do Xuxa. S7. Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral. A S7 do Cimei. La Marca. Tem os melhores profissionais. Grupo Destaque. 11 marcas. 27 concessionárias. O maior grupo automotivo do Auto Tietê. TWD. Engenharia e serviços. Projetos de baixa, média e alta tensão. Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping. Aqui a sua diversão está garantida. É isso aí, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa seu computador. Se informar e ficar 100% por dentro do que está rolhado. Então é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para Nilson Ribeiro, locutor, arroba globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo. Agora vamos ao vivo com o nome do jogo. Betinho Carioca. O nosso repórter Delay está no gramado, ao lado dele. É uma chamada via internet. O Betinho já está falando aí, ó. A gente veio batalhando e a gente conseguiu notar o assunto. Oh, graças a Deus. E foi muito importante. Muito obrigado a gente. Porque a gente falou de expressões. O futuro de si. Graças a Deus do Estado. É, não tivemos um problema com o Delay? Mas o programa volta já. Você fica aí, tá? Pô, produção, e aí? Delay, né? Não colocou vivo tudo ainda, né? Eu já sabia. E aí, eu faço o quê aqui? Eu tô sozinho, viu? Não faça como o Delay. Vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Ele precisa dar um jeito na vida dele. A dona Resolve tem a solução ideal para facilitar o seu dia a dia. Com profissionais qualificados, segurança, rapidez e garantia. Oferecemos serviços de limpeza residencial, comercial, diaristas, passadeiras e até cozinheiras. Também contamos com o Resolve Clean. Método exclusivo onde levamos todos os produtos e equipamentos até a sua casa. Viu como a dona Resolve pode te ajudar? Solicite nossos serviços pelo site donaresolve.com. Dona Resolve. Limpeza e facilidades. Soluções para o seu dia a dia. Agora você vai ouvir nossa web rádio. Também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. E está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Poxa, obrigado Milton Neves. Eu também estou lá no quefinevou do terceirotempo.com.br. Contabilidade com qualidade, responsabilidade e agilidade. Este é o compromisso do Escritório Contábil São Bento. Uma equipe especializada com mais de 40 anos de tradição e experiência. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. E um amplo trabalho de planejamento tributário. Essencial para a redução da carga tributária. Escritório Contábil São Bento. Venha nos visitar. Avenida Pereira da Silva 1500 Jardim Santa Rosália. Fone 3234 8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Transformar o Brasil numa nação bilingüe. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso. Você conquista um certificado internacional ou a Wizard. Oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bilingüe. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa o seu computador. Se informar. E ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então, é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádio. O mundo das rádios na tela do seu computador. Para saber quem navega, quem manda alô. É muito legal saber que você navega em várias partes do país aqui, viu? Eu sei que às vezes você fica quietinho aí, né? Muito legal, viu? Muito legal. Mas hoje não tá fácil de ver o Corinthians jogar, né? Então, eu gostaria muito aí do seu comentário, da sua opinião. Grave um áudio aí. O que é que você tá achando desse primeiro tempo? Das possibilidades que o Corinthians teve? Foram poucas. Muito mais do Ceará. Tanto é que o placar favorece ao time daqui. Vence o jogo pelo placar de 1 a 0. Um abraço aqui pro Felipe. Tá curtindo a minha transmissão? Em BH. Quem tá no DDD88? Boa noite, meu amigo. Que tá falando aqui é o Nilce Brotos-Miraíma. Meu palpite pro jogo do Ceará pro Corinthians hoje. O Ceará ganha aí. Ganha de 2 a 1, né? Do Corinthians. Já que você manda um alô aí pra mim. Em Brotos-Miraíma. Opa, abraço pra você, viu? Manda um alô pro Hernandes, no Henrique Jorge. Tá ligadão no jogo do Ceará e Corinthians, né? Que ele é fanático. Agora, nessa hora, ele tá chapado. Eu acho que ele até agora mandou um alô aí na transmissão. Manda um abraço pra ele aí, viu? Obrigado aí pelo carinho também da sua audiência. DDD88, qual que é a cidade aí mesmo? Ele falou o nome da cidade. Eu vou até marcar aqui depois, viu? Pra saber onde é que ele curte aí o nosso aplicativo. Quando é que baixou, né? Quando é que você baixou a PP, né? Alguém deu uma dica? Ou você foi lá sozinho? Teimoso, hein? Tinha tanto a PP bom porque o meu, hein? Depois você me explica aí, viu? Estamos no intervalo, amigo torcedor. No estado, o Castelão em Fortaleza, no Ceará. O Corinthians hoje, irreconhecível. Um a zero, tá bom o tamanho, viu? Olha, tá bom o tamanho desse um placar. Por incrível que você possa acreditar aqui no amigo que tá transmitindo o jogo, viu? Deixa eu ver os outros jogos. Também tem bola rolando nesse meio de semana. O Botafogo vai empatando com o Cruzeiro, um a um. O jogo tá acontecendo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Bahia vai vencendo o Sport, um a zero. Daqui a pouco, dentro de dois ou três minutos, começa na Arena, no Allianz Parque. O Palmeiras tá enfrentando o Atlético do Paraná. Vai começar também, daqui a pouco, na Vila Capanema, em Curitiba. O Paraná pegando a Chapecoense. 15 para as 10, pouquinho mais tarde, o Atlético Menino pega o São Paulo, no Morumbi. Aliás, o jogo vai ser na Independência. E o Internacional joga também 15 para as 10. O Inter recebe o Flamengo. Amanhã, três partidas para completar essa vigésima terceira rodada. Às sete da noite, no Maracanã, o Fluminense recebe o Vitória. No Pacaembu, em São Paulo, o Santos pega o Grêmio. E, no Independência, o América recebe o Vasco da Gama. Esse jogo vai ser oito da noite. São vários jogos, né? Horários, sete, sete e meia, nove, quinze para as 10. O torcedor fica maluco, né? Fora a verdade. Não é fácil, né? Não é fácil. Alô, Fernando Oliveira! Obrigado, Fernandinha, também pelo alô. Aliás, muita gente passou agora há pouco pelo meu Face. A Fernanda Oliveira, a Simone Nunes, amigo Luiz Tavares, a Jéssica Alessandra, a Silvana Morales, Humberto César, amigo Tomazini, o alfaiete dos craques, Luiz Henrique Gurian, doutor Sérgio Laurete, Sueli Mendes, Jaqueline Fernandes, Adrian Jorge, chefe Marcelo Silva, Mauro Beni. Olha o que mais. O câmera amigo Zé, Luiz Veloso, o Guto da Soromóveis, a Noemi Barros, o Carlos Guimarães, Marta Oliveira, Omar Conde, está curtindo a transmissão em Portugal. Olá, Omar! A Elaine Gonçalves também mandou alô. Aline Vilela. Que legal, muita gente, hein? Ligados aqui no nosso aplicativo da Rádio Futebol. A gripe me pegou, viu, gente? Então, se desculpe, às vezes dou uma saídinha do ar aí, para dar uma respirada aqui, porque a gripe me pegou com essa queda de temperatura. Quando é que você baixou meu app, DDD88? Aqui é... Miraíma. É... Ceará. Miraíma, Ceará. É praticamente Sobral aqui, Sobral, no Ceará. Entendi. Praticamente perto, né? Mas quantos quilômetros, mais ou menos, da cidade, para a gente ter ideia, né? Só para a gente saber essa distância aí, né? Depois você me fala aí, viu? Muito legal. Obrigado pela audiência. Deixa eu aproveitar para mandar também um abraço para o querido Jair, da Ibirá, do Espaço Ibirá, lá do Grupo San Romã. Um abraço, Jair. Está tudo bem aí, cara? Acabei de receber aqui uma mensagem tua. Depois, com mais calma, com tranquilidade, tudo que vem de você, Jair, eu tenho que ter um tempo, né? Sossegado, um horário tranquilo, longe das pessoas para poder ver essa mensagem. Depois eu vou ver com carinho, viu? Intervalo de jogo no estádio do Castelão, viu, Jair? O Corinthians vai perdendo para o Ceará pelo placar de 1x0. O Corinthians está irreconhecível na partida deste primeiro tempo. Vamos aguardar o segundo, Jair. Um abraço para você, cara. Obrigado aí pela audiência, viu? Deixa eu ver quem mais. Quando é que você baixou o DDD 88? Um amigão de Fortaleza, Hernandes, mandou abaixar o app. O Hernandes mandou. Ah, Sobral, daqui de Mirahim para Sobral, aqui dá o quê? Quinze quilômetros para Sobral. Ah, não é longe, não. Pertinho, é vizinho, é cidade vizinha de Sobral, Sobral aqui no Ceará. Entendi. Obrigado, então. Obrigado pela audiência, viu? Muito legal ter você também aqui, ó, no nosso aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo do seu celular. Deixa eu ver quem mais navega comigo aqui, ó. Deixa eu ver quem mais navega comigo pelo aplicativo da Rádio Futebol, comandando mais uma jornada esportiva pelo nosso som do aplicativo, viu? Baixou pelo Play Store aqui, quem é que está falando? Já veio de Fortaleza. Depois você grava um áudio falando isso aí, viu? Meu amigo Hernandes, lá no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Está perto da gente, está ligado aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol. Depois você fala, aí alguém deixou você abaixar, falou, deu um toque, você foi sozinho lá, viu? Depois você explica para a gente aqui, ó. Bem, vai começar a segunda etapa. Estou recebendo aqui vários prints de tela. Opa, sinal que a pessoa está ouvindo realmente o aplicativo, viu? Obrigado de carinho aí, de muita audiência aí, em várias partes do país. sindicato. Derele é 37, quem é no 37? Boa noite, Jabas. Aqui é o Fred Rincon. O Fred. O Alexal Deodoro, Alagoas. Sou palmeirense, apaixonado. Estou torcendo para o velho Ceará, o vovozão do Nordeste. Daqui a pouco tem um pouco, Jabas. Verdade. Um abraço para você, cara. Obrigado aí pela audiência, viu? Muito legal, viu? Fred Rincon. Mas por que o Fred Rincon, hein? Esse Fred Rincon é por causa daquele jogador mesmo, hein? Depois você me fala aí, né? Você não é o Fred Rincon, né? O jogador. Depois você explica aí. Vai começar a segunda etapa no Castelão, hein? Fortaleza, amigo torcedor. Eu não sei como acaba. Vai ser quando começa. Fortaleza, amigo. Jarbas no Arte. Pois é, sou eu. Eu estou aqui, ó. No aplicativo da Rádio Futebol. Comandando mais uma jornada esportiva. Aparece aqui pela direita, Alisson. Vem para a bola. Abriu para a entrada da grande. Ela levantou para a cara do gol. Passou, passou, passou na cara de todo mundo. Agora saiu, hein? Escanteio para o Ceará. Que boa chance, hein? Ceará pela esquerda. Prepara-se outra vez para a cobrança desse canteio, hein? Corinthians voltou diferente para o segundo tempo, hein? Acho que não, hein? Felipe vem. Vai autorizar, amigo torcedor. Tira Ralf. Tirou mal. Fica fora da grande área. Apareceu Leandro Carvalho. Chega para cortar a trajetória da bola. Dando o bicão na bola. Atirando o perigo da entrada da grande área. Bola na tabelinha. Fica de lufo para a tentativa de Everson. Goleiro. Sai. Autor do gol. Fui e fez um golaço de falta, hein? Ei, goleiro, hein? Deixa eu ver quem mais navega comigo. Alô, Rico Garcia. Um abraço, Ringo. Meia direita. Rolou essa bola para a entrada da grande área. Pedrinho. Bote, bote. Saiu o goleiro. Saiu o goleiro do Ceará. Pedrinho demorou para fazer isso, hein? Demorou. E ela fica de novo pela direita, amigo torcedor. E o goleiro saiu para fazer a defesa na cara do cara. O jogo está parado aqui, amigo torcedor. Dedele 48. Está ouvindo a minha transmissão. Diga lá. Ah, meu Coringão. Vamos lá, meu Coringão. Vamos virar o jogo no segundo tempo. Tem um monte de São Paulino aqui me zoando. Daqui a pouco é eles, né? Mas vamos lá, Corinthians. Vamos lá, meu Coringão. Nós já é Gaviões. Nós já é Fiel. E aqui é o Rodrigo de Florianópolis. Um abraço, Rodrigo. Alô, Florianópolis. Florianópolis. Também ligado no meio do aplicativo. Ela fica para a esquerda. Felipe Junta toca na bola. Pegou mal na bola do Felipe, né? Não dominou o Carlson. Ela ficou no pé dele. Sai pela linha lateral. Arremesso barbal. Vai ficar aqui pela direita. Amigo torcedor no campo de defesa. O tempo vai passando. E você ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo da Rádio Futebol. Só está começando a segunda etapa. Pedrinho vem. A tabela fica de novo com a tentativa de Douglas. Um pouco atrás. Douglas chegou errado. Chegou atrasado. Alô, Mali de Medeiros. Ligada também aqui no Face. Na minha transmissão. Obrigado pela audiência, viu? Corinthians, hein? Aparece com o Ralf pela direita. Caminha de novo pela ponta. Esqueira vai embora. Escapa de um de dois. Rolou. Empurra para o Douglas. Douglas, hein? Para o levantamento de bala. Botou para a tentativa da velar. Ela vai ficar de novo pela direita para o time do Corinthians tocar na bola. Alô, doutor Fabrício Frari. Ô, Fabrício, um abraço para você, viu? Manda um beijo para a doutora Karina aí, viu? Placar de um para o Ceará. Zero para o Corinthians. É o campeonato brasileiro. Jadson vem. Rolou para Felipe pela direita. Botou na entrada da grande área. Cruzou. Olou. E o Walter sai do gol. Saiu do gol. Para fazer a defesa fácil, goleiro Walter. Placar de um a zero. O tempo vai passando e você é ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo do futebol ao vivo. Você baixou o app hoje, hein? Ah, eu quero ouvir sua voz aqui. Com nome, cidade. Aonde você curte a minha transmissão. Eu sei que você está quietinho. No meio de semana eu sei que é meio complicado de mandar um áudio, né? Mas hoje ainda é cedo, né? Puxa, que legal, hein? Obrigado mais uma vez pela audiência. Está ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo da Rádio Futebol. Mantuan caminha de novo pela direita. Ligação fica além da metade do campo. Botou essa bola pela direita. Ficou para Mantuan. Mantuan na bola. Tentou levantar para a boca do gol. Chegou bloqueado. O jogador do Ceará. Ela foi pela linha lateral. Arremessou o manual. Só está começando a segunda etapa, amigo torcedor. Segundo tempo. A bola está rolando. Quem é o 11 aqui, DDD11? Opa, boa noite. Baixei aí para te ouvir, hein? Vai, Corinthians. Quem é? Vamos virar para cima deles. São Paulo. Vai, Guilhão, aqui, hein? Empresa Calçados Línguas. Ô, garoto. Só faltou falar o nome e a cidade para ganhar um 10 aqui. Estou vendo aqui a foto do casal. Parabéns, hein? Lindo casal. Depois você fala o nome aí. Eu acho que é a primeira vez que você baixa aí o app. É isso? Primeira vez que você participa. Então, depois você fala aí. Como é que você baixou? Quem te deu a dica? Você foi sozinho, hein? Placar de 1 a 0. Olha o Alisson. Ceará vem. Na entrada da grande área. Escapou. O Alisson rolou para Felipe. Na entrada da grande área. Ralf aparece no meio do caminho. Mergulhou. Afastou todo jeito. Tirando o perigo na entrada da grande área. Que boa chance, hein? Que boa chance, hein? Jogo vai ficar aqui na direita. Amigo, torcedando o campo de defesa. Escanteio para o Ceará. Que xadável, hein? Vai autorizar o árbitro. Autorizou. Seis passados. Etapa final. Que xadável. Levantou para a boca do gol. Reclama de falta. E ela sai. Ela vai pela linha lateral. Arremesso. Manoalba aqui pela direita no seu campo de defesa. O tempo vai passando. Amigo, torcedor em você. Obrigado na minha transmissão. Obrigado aí você que baixou a PP hoje, viu? É verdade mesmo, é? Puxa, depois você me conta como é que você me achou aí, viu? Quero ouvir sua voz aqui, ó. A Unicult, o nosso aplicativo. Unicult, o futebol mal vivo. Vem aqui pela metade do campo outra vez. Amigo, torcedor, o time... Outra vez aqui pela direita, o time do Ceará. O tempo vai passando. A rádio futebol marca. Intel confirma. 6h40, etapa final. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Corinthians, hein? Corinthians está irreconhecível hoje, viu, Adrian? Alô, Jarbas. Boa noite. Aqui é o Adrian de São Paulo. Hoje estou aqui no Allianz Parque, assistindo o meu verdão. Opa, abraço para você, viu? Abraço. Bom jogo aí, viu, Adrian? 1x0, o Corinthians aí perdendo pelo placar de 1x0. 75, o DDD, quem é? Boa noite de água do ato. Aqui é o José, o São Antônio Jesus. O que é que está acontecendo com esse Corinthians aí, rapaz? Aqui não está fazendo um gol. Um abraço, garoto. Estou tentando também entender, viu? Não está fácil ver esse Corinthians, viu? Não está fácil ver o futebol que o Corinthians vem apresentando nos últimos jogos, né? Puxa vida. E quando é que você baixou o app aí, ô DDD11? Opa, meu nome é Wagner. Sou da cidade de São Paulo, Osasco. Conheci o aplicativo aí devido ao YouTube. Quero dizer para minha esposa que eu a amo muito, Vitória Cristina. Abraço. Opa, manda um beijo para ela também. Aí, obrigado pela audiência, viu? Ah, esqueci, hein? Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Gutierrez. Opa, manda um abraço para o Gutierrez. Danilo Avilar, olha o Danilo. Danilo, na bola, levantou, testou o Romero, catou o goleiro. Uma defesa do goleiro espetacular, hein? Dentro da área, ele sobe sozinho, mete o Romero, testa na bola. Puro reflexo do goleiro, hein? O goleiro apareceu do nada, hein? Uma defesa sensacional, hein? Quem sabe a chance do Corinthians. Danilo Avilar pega, saindo de bola do time do Ceará. Volta pela metade do campo, curta para o Henrique. Henrique rola, a bola empurra para o Jadson pela direita. Jadson vem. Voltou para o Léo um pouco mais atrás. Léo para o Jadson. Jadson caminha pela direita. Vamos, Jadson. Vamos, Jadson. Vamos, Jadson. Jadson enrolou demais. Rolou demais. Perde a poça de bola pela direita, mas o Romero recupera. Tem três na cola, perde o Romero. Vai ficar aqui pela direita, campo de defesa, amigo torcedor. Aqui vem pela direita, Mantuan tocando na bola. Tudo pela direita, campo de defesa. Vamos dar um abraço aqui para a Rosana. Alô, Dona Ivone. A corintiana. As duas são, né? Está irreconhecível o Corinthians hoje, hein? Vai perdendo pelo placar de 1x0 em Fortaleza, no Ceará. A saída vai ficar aqui pela direita. Muito tranquila para a saída do goleiro do Ceará. Aqui vai sair tranquilo, sem muita pressa, né? O tempo vai passando e você ligar da amiga transmissão. Quem mais está no Face? Pedro Mourão. Alô, Pedrinho. Doutor Fabrício Frari está ligado aqui na amiga transmissão. Ligado no aplicativo. Ligado pelo Face. Metade do campo aperta aqui de novo o time do Corinthians. Vamos, Coringão. Vamos, Corinthians. Tentativa de bola um pouco mais à frente aqui. Ela fica para o Ceará. Já vem o Quixadá. Caminha Quixadá. Vem para o levantamento de bola na entrada da grande área. Vai fazer o levantamento de bola na entrada da grande área. Ficou fora, tirou a zaga. Romero tirou, tirou mal. Fica, deu na canela dele. Fica de novo para brigar o Luiz Otávio na entrada da grande área. Aparece Danilo Avelar. Tira o perigo da entrada da grande área. Bota para o Luiz. Luiz Otávio chegou. Opa. Aparece Danilo Avelar. Pegou Danilo. Ô Danilo, você não acerta uma, filho. Mas será o Benedito. Henrique afastou. Contra a golpe. Corinthians, hein? Com o Gerson pela direita para a roda. Já esperou a bola chegar. Você espera a bola no pé. É isso? É? Tem gol. Bahia faz o segundo. É o Salvador lá, hein? Quase 40. 2 a 0, Bahia. O 15 vai vencendo o Noroeste pela Copa Paulista, hein? 1 a 0. Ceará vai vencendo o Corinthians. Amigo torcedor do Castelão em Fortaleza, no Ceará. Campeonato Brasileiro. O tempo vai passando. Você ligado na minha transmissão. A Rádio Futebol marca. Intel confirma. 9h14 da noite do meu relógio. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebook.com.br tem. Vem comigo, que eu vou girar o tempo ao placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. 20ª terceira rodada. Campeonato Brasileiro. No Nilton Santos, o Botafogo vai empatando com o Cruzeiro A1. Na Fonte Nova, o Bahia vai vencendo o Sport 2 a 0. E aqui, o Corinthians vai perdendo para o Ceará 1 a 0. Já, já, Palmeiras e Atlético no Paraná. É isso aí, Jarbas Duarte. Você tem o maior grito de gol do Brasil. Oferecimento. Água Ibirá, mineral e alcalina. PH acima de 10. Peça para o Grupo San Román, a sua Ibirá ainda hoje. Believe. Reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Pois é, sou eu. Olha o Ceará de novo. O Carlson na bola. Dominou. Bate, bate o coração. Bateu. O gol do Ceará. Carinho, senhor não perdoa. Marca. Gol do Ceará. 2 a 0. 2 a 0. O jogo no Castelna vem em Fortaleza. Segura. Tira essa cadeira aí. Vamos dançar um frevo. Opa, saiu a minha pantufa aqui do pé. Ô, Ceará. Opa, segura a onda aí. Pera aí. Pera aí que o jogo não acabou, filho. Corinthians vai perdendo pelo placar de 2 a 0. O jogo está muito melhor para o Ceará. Está organizado, ocupando os espaços vazios. As pontas sempre abertas e soltas. O goleiro é bom. Ó, não tem jeito não, viu? Ó, você me desculpa, Corinthians, mas hoje o negócio não está fácil não, hein? 2 a 0 para o Ceará. Dedele 11. É uma vergonha, né? Uma vergonha, né? O Coringão perdendo 2 a 0. Sai técnico. Sai técnico. E aí, Wagner. Eu também vou falar o seguinte. Que é uma vergonha ser dressante. Corrupto, safado, ser vergonha. Sai fora do Corinthians. O Corinthians não é seu. Abraço, querido Wagner. Está lá em Osasco. Quem está no 37? Ô, Jabas. Eu sou o Fred Rincon. Porque o meu pai era fã do Fred Rincon, colombiano. É, isso. Inclusive, eu jogo com o Maracamador aqui em Alagoas, de volante. Entendeu? Se eu fosse profissional, eu jogaria de volante do mesmo jeito. O pai era fã dele. O Fred Rincon, quando ele jogava. É por isso que eu coloco o nome do Fred Rincon. Entendi. Sempre lembro aí, Jabas, aqui das Alagoas. Tem muito palmeirense aqui. Muitos, não? E eu sou um apaixonadíssimo. É de meio de maio. O trabalho de vocês aí na rádio, Jabas. Obrigado, Fred Rincon. Que legal. Obrigado pela audiência aí, viu? Jabas. Fala. Esse treinador vai afundar o Corinthians. Nós vamos perder para o Flamengo por causa desse treinador. Ele é muito ruim. Tem que trocar esse cara. É verdade. Moisés, chegou no destino aí. Já, você está onde agora, cara? Moisés está no caminhão, me ouvindo. Na estrada, cara. Então, está fácil aqui, viu, Dudu? Boa noite, Jabas, Duarte. Tudo bom, meu amigo? Tudo. Não está muito bom, não. Estou muito satisfeito com o meu time, não, cara. Está cada vez pior, hein? Que mal não fazer com isso aí, hein, cara? Beleza. Aqui é o Dudu de Pousa Leg. Estou aqui ouvindo sua transmissão. Acabei de chegar. Não estou muito satisfeito com esse time, não, cara. É. O negócio está feio para o nosso lado, hein? Não está muito top, não. Abraço, Dudu de Pozo Alegre. Diguinho está dormindo já, hein? Depois quero ouvir seu filho. Deixa eu ver o garoto aí, viu? Se não estiver dormindo aí, deixa eu mandar o alô aí. Ela fica pela direita, tentativa de bola. Não está fácil aqui, viu? O Ralf chegou, cortou a zaga. Pô, aí não dá, meu Poringão. Meu Deus, está eu aqui, o Sete e o Lombaripo. Pô, daí está foda, né? Não está fácil. Ei, Adriano. Boa noite, Jair. E aí, tudo bom? Eu estou e você, cara. Boa noite, Jair. Tudo bem? Aqui é o Adriano de Matão, São Paulo. Poringão está feio. Desse jeito não vai, não, hein, Jair. É. Não vai chegar não sei aonde, né? Adriano de Matão também está com o aplicativo ligado. Danilo Avilar caminha de novo pela direita. 9h20 da noite no meu relógio. Hora certa de Brasília. Douglas Zem caminha de novo para Romero. Romero vem, abre curta para Danilo. Vai fazer o levantamento de bola. Rolou para Romero na entrada da grandeira. Danilo vai. Danilo ao fundo, levantou, testou Rosa e voltou na gol. Chegou o goleiro. Chegou o goleiro para fazer na defesa. Que bola, hein? Boa chance, né? Importante é que desceu, né? O Ceará está mudando, viu? Felipe Azevedo está em campo. Felipe Azevedo está em campo. Quem é que saiu para entrar o Felipe, hein? Depois eu confirmo aqui quem é que está entrando. Quem é que está saindo aí para entrar Danilo, hein? 2x0 o jogo. Alô, Denise, queda. Lembrei aqui, viu? Denise e quedas. Está em quedas o Corinthians aqui, viu, Denise? Um abraço para você, querida. Obrigado também pela audiência. Dieguinho está me ouvindo aí, Dieguinho? Ô, Jarba, não estou dormindo. Eu estou triste com o Corinthians. Ô, meu garoto. Um abraço para você, cara. Vi que você está acordadinho aí, viu? Durou sarro amanhã, né, Dieguinho? Relaxa, cara. Relaxa que volta pela direita de novo. Aparece um lenda metade do campo, Danilo Avelar. Ô, Danilo Avelar, hein? É muito ruim esse cara, hein? Danilo vem. Tocou Henrique na bola, dizia. O árbitro marca uma reversão. Quem está no DLN79, me ouvindo aí? Quem é? Alô, Jarbas. Boa noite. Boa noite. Aqui é Afonso da cidade de Lagarto. Rapaz, o que é isso com o time do Corinthians, rapaz? Aqui não ganha mais para ninguém. Esse time do Corinthians está ruim demais, hein? Falar a verdade. Não está fácil, hein? Afonso de Lagarto. Ouvindo a minha transmissão. 85, o DLN, quem é? Eu abaixei de três tons. Não sei o que eu achei. Eu não consegui, viu? Você está com sono, filho, hein? Você falou baixinho, não entendi nada. É o Hernandes, né? De Fortaleza, né? Eles falam bem alto aí, cara. O Corinthians vai perdendo pelo placar de 2 a 0. Aqui volta um pouco à frente para a tentativa de bola para Matheus. Matheus e tal, vem. Rola para Ralf. Ralf para Danilo. Danilo na bola, tenta empurrar, sai o Everton. Sai do gol para fazer a defesa. Quase na marca de 20, amigo torcedor. Quase 20 na etapa final, amigo torcedor. Deixa eu ver quem mais mandou alô aqui. Está ouvindo a minha transmissão? Manda um alô aonde curte o nosso aplicativo da Rádio Futebol. Comandando as emoções de mais uma jornada. O jogo está parado aqui. Vai ficar aqui pela direita, campo de defesa. Vai ficar para o time do Corinthians. Sai jogando. Quem baixou o meu app e está ouvindo a minha transmissão? É o casal Ilson e Valkyria. Lá da Vida Pet Store. Uma bela de uma loja que tem em Sorocaba para animalzinho de estimação, viu? Ação com preço justo. Banho e tosa. Lançamentos você vai encontrar lá na Vida Pet Store. Um abraço para os dois aí, viu? Ilson e Valkyria. O Corinthians aperta de novo pela direita. Perde pelo placar de 2 a 0 em Fortaleza, no Ceará. Olha aí, a tabelinha fica na direita, campo de defesa. Opa! Apertou, desiste e fica na direita, campo de defesa aqui. O jogo está parado. Está começando lá. Começou lá. O Palmeiras vai empatando lá também, hein? O Palmeiras também com dificuldade enquanto o Atlético do Paraná. Lá, 0 a 0. Aqui é o Corinthians tem a opção de sair jogando pela direita. Prefere fazer o bloqueio na passagem. Ela fica de novo na tabelinha, né? Vai ficar um pouco antes da risca de virgamato. Você está onde agora, Moisés? Agora estou em Queluz, Jarbas. Perto da divisa São Paulo-Rio. Depois aqui de... De onde? Depois aqui de Cruzeiro. Opa! Conhece Cruzeiro. Manda um abraço para o Reinaldo Costa. Mora aí em Cruzeiro, querido Reinaldo. Foi a narradora Record comigo. Rei, rei, rei. Reinaldo Costa. Oh, Reinaldo. Saudade do Vila, hein? Romero vem. Na área. Romero tentou. Bateu para o gol. Tiago Alves. Dá um bico na bola. Empurra-se. Agora a pedalinha na terra. Um arremesso manual. 2 a 0 ao jogo, hein? 2 a 0 ao jogo. Subiram os corintianos no meu Facebook, hein? Subiram os corintianos no meu WhatsApp. Leandro Cavalho está indo embora. Robinho está em campo, hein? Jogo está parado aqui. O árbitro está parando o jogo para a ponta. Estou falando que os corintianos saíram tudo, né? Subiram. Você está bem, Goiabinha? Você está onde, filho? Está frio aí, cara? Querido Walter Vanderlei. Querido Goiabinha. Você viu lá você na minha caminhada com conteúdo hoje, hein? Goiabinha falou na minha caminhada com conteúdo. Ô, garoto. Muito legal, hein? É, não está fácil aqui, Vagnão. Reclamam aí do Everson, mas o Romero é uma decadência no futebol brasileiro. Pedrinho vem. Na direita. Rolou para Mantuã. Pintou um gol. Pintou um gol. Pintou. Mas que coisa é essa? Forte demais. Romero ficou caído. Uma falta. Ele não deu a falta. Não, aí também não, né? Aí não. Não, espera aí, ó. O time já está uma, né? Um bagaço. Daí você vai ajudar, ô juiz. Romero estava na corrida, né? Ele foi atingido porque ele diminuiu a velocidade. Sabe aquela reduzida? Na hora que ele reduziu, já estava em cima do cara, né? O árbitro foi um empurrão aí, né? O juizão... Ô, como é o nome desse cara aí? Depois você fala o nome desse cara aí, viu? Hein? Rodolfo... Rodolfo com PH. Imagine você. Rodolfo. Rodolfo Tosque. Tosque Marques. Tosque. Ô, você está toscando para quem aí, ô juizão? Placar de 2 a 0 para o Ceará. Eu vou falar de novo. Você que é corintiano, ligou o aplicativo agora. Deu um play. Quase que o telefone caiu da mão. Não vai me derrubar esse celular, hein? Pelo amor. Não vai com o celular no banheiro, meu. Parece que celular e vasos... Parece que um chama o outro, não é? Quem já derrubou o telefone no vaso do banheiro? No começo eu derrubei, viu? Então, pelo amor... Não me leva esse telefone para o banheiro. Faz tudo menos isso, viu? 2 a 0, jogo! 2 a 0 para o Ceará. Aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Comandando as emoções. A bola vem de novo aqui pela direita. Tem um cara no dedo de 64, hein? Quem está no 64 me ouvindo aí? Grava um áudio aí com o nome. O nome da sua cidade. Vai ser legal te ouvir aqui, ó. Da nossa transmissão interativa pelo aplicativo da Rádio Futebol. Que coisa, hein? A gente faz uma transmissão, às vezes, para tentar animar, né? O torcedor está quase dormindo. Ó, 9h27 da noite, né? O cara acabou de chegar em casa, jantou, tomou banho, né? Deu um beijo nas crianças, né? Aliás, você está descendo a desejar aí, viu? Chega, as crianças já estão dormindo. Deu, é? Rapaz, o goleiro tomou... O Corinthians tomou até gol de goleiro hoje, viu? Então, só para você ter uma ideia, como a coisa não está fácil, viu? É inacreditável quando o time muda de um jogo para o outro, né? O torcedor corintiano está inconformado. Não está fácil, não, para acreditar, viu? Não está fácil, viu, Dudu? Já, mas me ajuda aí. Grita um gol do Corinthians. Ô, Dieguinho, vou ajudar você, cara. Mas também não está fácil aqui, viu, Dieguinho? Não está fácil. Pouso alegre. Dieguinho, filho do Dudu. Os dois estão lá, firme e forte. Curtindo o nosso aplicativo da Rádio Futebol. Você ligado na minha transmissão. O amigo torcedor do tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Você ligado na minha transmissão. Girando e marcando 21 e 28. 9 e 28 da noite no meu relógio em Fortaleza, no Ceará. 2 a 0. O Ceará vai vencendo o jogo. Metade do campo volta, a tabelinha fica ali na metade do campo com a time do Ceará. Vem com o Ceará. De novo pela direita. Escapa lá de 1 de 2. Edinho na bola. Rolou pela direita para Robingo. Entrou agora há pouco no lugar de Leandro Carvalho. Vem para ele. Rolou para Arthur. Um pouco à frente. Tomina lá. Vai de novo o time do Ceará para a entrada da grande área. Alô, Moniquinha Ancelotti. Oi, Mônica. Passou também pela minha página do Face. Está curtindo o som do aplicativo da Rádio Futebol. Depois você fala que time você torce, Mônica. Metade do campo volta aqui. Alô, Ricardo. Está ouvindo a minha transmissão aí? Ô, Ricardo. Onde é que fica Pontalina? Em Goiás, é? Fica pertinho de Goiás, de Goiânia. Aí, ô, Ricardão. Quero ouvir sua voz aí, cara. Aqui volta. Além da metade do campo. Caminha a bola de novo. O Corinthians do campo de defesa. Volta ali na tentativa com o Ralf. Corta a trajetória da bola. E a torcida do Ceará se reparou. Não para um minutinho, hein? Ó, ó. Aumenta aí, ó. Ó, ouve aí. Aqui vem Roger. Roger. Roger na bola. Roger dominou. Pintou o gol do Corinthians. Vamos, Roger. Bate, bate, bate. Coração. Bateu. Goi, goi, goi. Gol, 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 gol. Pintou o gol do Corinthians. Desconto, time do povo em Fortaleza, no Ceará. Roger. Roger, não perdoa a marca. O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o... Roger diminui o placar do Castelão em Fortaleza. Você está acreditando no Corinthians? Está acreditando na volta, nem em volta para o jogo, Corinthians! Dois a um é o placar, amigo torcedor. Estamos passando na marca de vinte e seis, nessa etapa final. Roger! Roger! O Matheus Vidal começou tudo, hein? Escapou de um, de dois, rolou para o Roger. O Roger de frente para o gol, sapecou para o fundo do gol, hein? Como diria Fiore Girioti, bola na sacola do Ceará, diminui! Corinthians tem um, Corinthians tem um, o Ceará tem dois, não é? É! Isso aí, gol! Gerba, obrigado! Oh, garoto, se pediu aí, Diaguinho. Hein, hein? Oh, o Corinthians tenta agora buscar o empate, achou o gol na recuperação. Agora tem que crescer mais, né, Magnão? Eu falei, eu falei, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Boa, boa! É, querido Wagner em Osasco. É, Ricardo, você está me ouvindo aonde, Ricardo? Oi, maçada, aqui é o Ricardo de Pontalina, Goiás, palmeirense de coração. Oh, Ricardo, que legal ter você. Você baixou o app hoje também aí, filho? Depois você me conta no novo áudio aí, o Ricardo. Pontalina em Goiás. Alguém indicou o aplicativo, você foi sozinho lá ou foi teimoso? Tanto app bom. Depois você me explica aí, Ricardo, no novo áudio. O jogo está parado aqui, o jato caiu, o Juzão diz que não ouve nada. Ah, não! Aí, meu Corinthians, dá um pouco de alegria. Vai, Corinthians! Vamos virar! Mesmo assim, quero nós fora. Tá louco! É, nós! Um abraço, garoto! Obrigado pela audiência. O jogo está parado aqui, hein? O jogo está parado aqui, Goiabia! Vamos, Abas Duarte! Eu fiquei de saco cheio onde estava e vim pra minha casa. Quando eu abri a porta, você gritou gol. E agora, vamos esperar, porque está empate, né? Agora, uma notícia triste pra todo mundo aí. Acumulou. Ninguém ganhou o prêmio da Mega Sena dessa semana, de quarta-feira. Agora, se alguém quiser ganhar os 24 milhões que vai concorrer no sábado, tem que jogar até as 19 horas, hein? Se liga aí, gente! Corinthians 1, Ceará 2. Segue aí, Jarbas Duarte. Vamos lá, vamos lá, Goiabinha! Também aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Quem está no hoje aí? Dele de hoje. Oi, Jarbas, estou aqui em Guarulhos, na cidade de Guarulhos aqui, ouvindo você. Quem é? Quem é? Rádio Futebol. Está eu e o Bruno aqui. Opa! Tudo ligado no Corinthians. Banda, abraço para o Bruno. E que você quem é? Quero ver seu nome também aqui, viu? Depois você aproveita para falar seu nome e gravar também no áudio aí. Quando é que você baixou a PP em Guarulhos? Dendere Onze. Depois você conta a história aí, ó. O jogo está parado. O Corinthians buscando o gol de empate. Luiz Castanama em Fortaleza e você aqui pelo aplicativo da Rádio Futebol. Vai ficar um pouco arendamentado no campo aqui. Vem antes da risca que ele vira o gramado, né? Dendere Meia 2. Quem é que está no Meia 2 me ouvindo aí? Grava um alô aí, ó. Quero ouvir sua voz. Olha e curte o nosso aplicativo da Rádio Futebol. Boa noite, meu amigão. Aqui é Ricardo de São Domingos. Estou gostando aí em Corinthians e Ceará. Vai, Corinthians. Perdeu o jogo. Um abraço. Obrigado, Ricardo, pela audiência. Muito legal ter você aqui, cara. O jogo está parado de novo. Aqui na direita, amigo, torcedor no campo de defesa. O tempo vai passando e você ligado na minha transmissão. Ei, Moisés! Quem está bancando esse cara aí, o Andrés? Esse cara não está com nada. Ô, Jarbas, está uma baba a ganhar essa Copa do Brasil. Cruzeiro está mal, Flamengo está mal. E o Curitiba não vai ganhar essa Copa do Brasil, Jarbas. Se bobear, vai disputar a Série B, Jarbas. Que esse técnico que o dirigente está bancando. É verdade, Moisés. Vai falando onde você está aí depois, viu? Aparece Kixadá, Kixadá. Vem pela metade do campo, abre para Richarlison. Cabinha pela direita. Vai fazer o levantamento de novo da tentativa de Robinho. Escapou da marcação para a entrada da grande. Ele levantou para a boca do gol. Passa na cara do gol. Volta e só fica olhando o tiro de meta, viu? Quem é? Jarbas, eu sou o Dielson de Guarulhos. Eu não falei meu nome, mas eu sou o Dielson. Amigo do Goiabinha aqui da Ponto Carro. Ô, Dielson, um abraço aí para você, viu? Goiabinha falou agora há pouco, viu? Obrigado pela audiência aí, viu? Obrigado pela audiência. Muito legal ter você aqui, viu? Dê-lhe é 64, é o Ricardo de Pontalina. Como é que você baixou a PP aí, Ricardo? Oi, aqui é o Ricardo novamente. Foi um amigo meu que indicou. Eu assisto os jogos, todos os ouvidos. Quero ouvir o do Palmeiras aí hoje mais tarde. Viu? Que é de Pontalina, cidade de Paulo Nunes. Já ouviu falar de Paulo Nunes? Opa! Jogou no Flamengo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Conhece o Paulo Nunes? Já ouviu falar do Paulo Nunes? Opa! Sou companheiro do Paulo Nunes. Vê, claro. Um abraço, Ricardo. Obrigado pela audiência aí, cara. Pontalina e Goiás, também com o aplicativo ligado. Você viu como é interativo aqui, ó? Aí você fala assim, mas você não narra o jogo? Narro? Eu só não narro tiro de meta, não narro lateral. Prefiro falar com vocês, viu? Que baixaram a PP e tem aqui, né? Tem a palavra. Você pode falar do seu time, você pode mandar seu alô. Muito legal ouvir você aqui, viu? Você deixa gravado o áudio pra participar da nossa jornada esportiva pelo aplicativo na Rádio Futebol. Esse é o Toga, foi pra minha esposa. O Tomazini tá falando aí. Ô, Tomaz! Ô, Tomazini! Tá aqui, ó, no aplicativo do Futebol ao Vivo. Abraço, Tomaz. Aqui aparece dona direita, Léo. Léo vem pra bola. Vai fazer o levantamento de bola pra Henrique. Henrique vem na tabelinha, tentou empurrar pro Felipe Azevedo, mas aí entrega errado. Ralf chega errado na tabelinha. Lança de novo pela direita, escapou de novo na marcação. Volta pela direita, escapa na marcação. Rolou pro Henrique. Henrique é pro Danilo. Lança pela direita, bloqueou a passagem. Você tá onde, Moisés? É, Jair. Pra 4h e Itatiaia. Depois de Resende. Mas dá até fome que esse time ruim jogando, Jair. Ô, vai falando aí, Moisés. Tá na estrada, com o aplicativo ligado. Tá aqui, aqui no Futebol ao Vivo. Que legal, viu? Você viu que... Eu acho muito interessante, viu? Esse aplicativo, eu vou falar uma coisa pra você, é muito moderno, né? Eu mesmo fico assustado, viu? É muito legal. A gente atravessa esse Brasil de ponta a ponta, fora do país. Você tá me ouvindo fora do país aí? Onde é que você tá, filho? Grava um alô aí com o nome e cidade. Você viu? Lá em cima do ícone, tem o ícone do WhatsApp. Você clica ali e já vem pro meu grupo. Você fala, já sai aqui pra mim, viu? Eu já identifico você aqui. Aí você grava nome, cidade, onde curta, amiga, transmissão. Quero te ouvir aqui, ó. Ó, dois a um. O placar tá favorado por canto, ainda por tanto, pro time do Ceará. O Arauz tá em campo já, já. O Ralf tá indo embora agora, viu? A Fabiola Rangel tá aqui comigo também, pelo Facebook. Um abraço pra você, Fabiola. É, que legal, viu? Muito bom. O aplicativo é bom, Jarba, mas esse time do Corinthians é muito ruim, Jarba. Um abraço, Boisés. Tá lá na estrada, tá na bolega do caminhão. Tá aqui com o aplicativo no futebol. Jacuás chegando no Rio de Janeiro, perto de Angra dos Reis, Jacuás, né? Ô, lugar bonito, hein? O garbo tá chovendo aí, Boisés, hein? Tá chovendo no trajeto aí? Só tá frio, né? Deve tá frio pra caramba aí na boleia. O jogo tá parado de novo na direita, amigo torcedor. Vou ser ligado na minha transmissão. Estamos caminhando pra marca de 35 já da etapa final. 2 a 1. Vamos, Corinthians. Vamos, Coringão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ficou caído no meio do caminho. O Arauz acabou de entrar. Já caiu. O time do Ceará vem. Aparece Robinho na tabelinha. Robinho vem. Escapa de 1. Danilo Verário, o primeiro foi ao fundo. Bloqueando a passagem. Ela saiu. Ela foi pra... Sai dele bola. Tiro de meta pro time do Corinthians. Rapaz, essa gripe me pegou aqui, viu? Isso não importa não, né? Isso não se importa. Vejo que eu não dou uma assadinha no ar. Aqui pode dar uma espirrada. Não tá fácil não, viu? Mas tamo junto aqui, viu? Tamo junto, viu, Moisés? Não, tá chovendo não, Jarbas. Tá frio, mas o caminhão tem um ar-condicionado bom. Aqui dentro tá bom. Ô, garoto. Obrigado pela audiência. Moisés tá na estrada. Tá pelo aplicativo. 40 na primeira etapa na arena. O Palmeiras vai empatando com o Atlético, hein? Gol em Curitiba. Rafael Grampola abre pro Paraná. Lá quase 40 também, né? Paraná Clube 1, chapéu 0. Hein, voltinho? O Javas, o de Elson aí lá do Portugal. Amigão nosso aí. Fica ouvindo toda a transmissão que você faz. É do Corinthians, é do Palmeiras, é do São Paulo. Ele tá lá no Portugal e fica ligadão. E passa o link pra todo mundo também, hein? Abraço, Jarbas. Segue aí, torcendo o Corinthians ainda, hein? Legal, Goiabiga. Aqui o Arthur vem. Olha o Arthur. Pegou o rebote pela direita pro time do Ceará. Um pouco mais atrás pro Felipe Azevedo. Rolou pro Jonathan. Robinho chega atrás. Robinho tá na área. Vai bater. Ninguém vai parar o cara. Ninguém vai parar. Sai da área. Ficou de costas pro gol. Robinho botou pra Quixadá. Quixadá vai ao fundo. Tentou a marcação da chegada do zagueiro do Corinthians. Mesmo assim, Quixadá saiu. O árbitro deixou como falta. Jogo tá parado. A falta do Quixadá favorece o time do Corinthians. Placar de 2 a 1. O jogo tá na frente. Quem é? Quem é? É o do Célio Palmeirense de Aparecida de Goiânia. Obrigadinho, filho. Fala muito porque eu não tô curtindo comigo. Um abraço pra você, viu? Obrigado aí pela audiência, viu? O seu áudio veio meio embaçado. Você tá dentro... Você tá dentro de uma caixa de sapato, filho? Depois você grava um novo áudio aí mais alto, com nome, cidade, viu? Parece que tá dentro de uma caixa de sapato, filho. Esse telefone, ele tá com um probleminha de junta. Junta e joga fora. Aparece aqui pela... Tem telefone que é assim mesmo. A não ser que o Nortz for gravar, você ficou com o dedo no microfone, filho. Aí massa, né? Aí não tem jeito, né? Igual eu falar aqui, ó. Tá me ouvindo? Não dá, né? Aí fica difícil. Aí fica difícil pra ouvir o amigo também. O Jadson tá indo embora, viu? A alteração do time do Corinthians... Mas vai só do jogo, tá? Fica tranquilo. Não vai embora de tudo. Não tá fácil pra aguentar esse time do Corinthians, hein? Não tá fácil... Quem tá no dedo, ele é 11? Boa noite, Jarbas. Aqui é o Álvaro, do Arthur Alvito. O sogrão corintiano aqui assistindo o jogo. Ele tá triste em demais. Opa, manda abraço pro sogro. O sogro tá aí, é? Opa, o sogro tá no meio de semana na sua casa aí já, é? Mas pra assistir o jogo vale a pena, né? Hein? O sogro é gente fina. Corintiano, é? Quero ouvir a voz do sogro aí. Como é o nome dele? Coloca ele pra falar comigo aqui, viu? Jogo tá parado. Amigo torcedor, o tempo vai passando. Estamos caminhando pra marca de 40. Pedrinho! Fez a finta, pintou, gol no empate. Rolou pro Romero. Passa na cara do gorro. Agora sai lateral. Rapaz, outra boa chance do Romero, hein? Ela veio um pouco alta, é bem verdade, mas vai ficar pra lateral pro time do Ceará cobrar. Aqui pela direita, amigo torcedor do campo de defesa. Dois a um a placar, o tempo vai passando. O torcedor corintiano vai ficando apreensivo. Estamos a quase 40 da etapa final. Quase 40! Adriana Amaral. Também tô ouvindo a minha transmissão lá no restaurante Mandala. Opa, tá chegando o fim de semana, hein? Sábado, meio-dia, tem a feijoada do Mandala mais tradicional de Sorocaba, né, Adriana? Que legal, hein? Sábado que vem tem! Aqui na metade do campo volta o time do Corinthians. Tabela o Curingão no campo de defesa, mas ainda não tem jeito. Ela fica um pouco além da metade do campo de novo com a tentativa de Matheus. O árbitro para o jogo. Aponta a falta. É uma falta. Matheus Vital vai autorizar o árbitro pra cobrança. Levantou pra boca no gol, vê falta. O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta ali. Tá parado o jogo, amigo torcedor. O tempo vai passando e você ligado na minha transmissão, você ouve, ouvir já, já. A marca de 40 da etapa final do Castelão em Fortaleza, no Ceará. Tem mais alteração aí no jogo, é? Alteração, portanto, tá aqui. O Arthur tá indo embora do time. O Arthur tá indo embora. Croc que tá em campo, né? O Ceará pra estar contente com esse placar. Colocou um zagueirão. Tira o atacante e coloca o atacante. O cara da defesa, né? Pra segurar a onda aqui, ó. Dois a um, meu placar, amigo torcedor. Não tá fácil de ver esse Corinthians jogando, viu? Não tá fácil. Tem torcedor no Corinthians que falou, Jarba, já fui, viu? Fui dormir, filho. Mas cedo ainda, né? É cedo ainda. Ô, Jarba, o Sogro tá com preguiça de falar. Ele não quer falar, não. É seu Geraldo o nome dele. Manda um abraço pro seu Geraldo. Alô, seu Geraldo! Geraldo! Tá aqui ouvindo também o nosso aplicativo de ouro e no jogo, no Coringão. O tempo vai passando, amigo torcedor. A Rádio Futebol marca! Intel confirma! 15 minutos pras 10 da noite no meu relógio. Computadores com processadores Intel. Da Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que eu vou girar o tempo ao placar do aplicativo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético do Paraná, 0x0. O Paraná vai vencer no Achapeu, 1x0. Corinthians vai perdendo pro Ceará, 2x1. Daqui a pouco tem bola rolando também já, né? O Atlético e São Paulo. O Inter e o Flamengo, Nilson Ribeiro. Oferecimento Clínica Odontológica Wells Odontologia Total com consultório exclusivo para odonto-pediatria e ITU. Wells, a clínica de odontologia do doutor Cícero Gatti. Academia Movimento. Academia para todos. Preço justo, conforto e qualidade. Profissionais que amam o que fazem. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, com gripe tudo, levando o finalzinho do jogo, amigo torcedor. Ceará vai vencendo pelo placar de 2x1. 2x1 é o jogo. É que o sogrão Geraldo tá triste, porque o time dele tá perdendo, né? O Corinthians, ele é coriciano, ele tá de bandeirada e tudo. Entendi. Manda abraço pra ele aí, querido Geraldo. Aqui vai ficar pela metade do campo, 42, quase 43. Vai acabar o jogo no estádio Castelama em Fortaleza, no Ceará. Corinthians irreconhecível nesse jogo, hein? 43, acaba a primeira etapa no campo do Palmeiras, é. Nada de gols lá, Palmeiras vai empatando com o Atlético do Paraná. Lá, 0x0. Corinthians, hein? Também ela fica de novo na direita. Quem tá no 44? Gerbas, aqui é o Gerson, do Paraná. Vamos, Rosão, vamos pra cima. 2x1 pro Rosão. É isso aí. Um abraço, Gerson. Que legal, você tá no Paraná. Qual que é a cidade aí? Depois você gravou no áudio aí. E quando é que você baixou a PP também? Viu? Recupera a pela direita, a tabela fica de novo no corredor central. Levantar a placa aí, hein? Vosso Google. Jarbas, vamos a 49. Muito bem, Vosso Google. Vamos a 49. Já vem aí. Ô, Jarbas, o Corinthians tá irreconhecível desde que esse cara sumiu. Está o de loss aí. Verdade, Moisés. Mudou esse time, é outro. Moisés tá na estrada, curtindo o aplicativo no futebol vivo dentro do caminhão. Essa voz é dele aí, ó. Ela fica da metade do campo outra vez. Isso aqui pelo corredor central, porque o Richard ficou caído. Tá sentindo o câimbra, né? Aos 44, vamos a 49. Vai acabar o jogo, né? Alguns jogadores do time do Corinthians estão olhando pro banco de reserva. Vamos acabar isso aqui pra não humilhar tanto, né? 45, tempo regulamentar escotado. Matheus pra cobrança de falta. Autoriza o árbitro no Castelão. Quem sabe de uma bola parada no empate o jogo, hein? Vamos lá. O Corinthians vai perdendo mais um. Tá virando um saco de pancada esse Corinthians, hein? Vamos lá. Pra tentar, portanto, aí fazer mais pontos pra escapar do rebaixamento do coringão. E domingo tem o verdão. Ah, rapaz. Matheus e tal na bola. Levantou. A zaga sobe. Afasta de qualquer maneira. Tirando o perigo da entrada da grande área. Fica na metade do campo. Vital vem. Vital levantou. Pra quem, Vital? Pra quem, Vital? Hein? Que coisa impressionante, hein? Ainda cai de bom jeito, cara, hein? Faz uma festa ali, né? Uma cena, né? Faz aquela famosa... Uma cena, na verdade, né? Deleira, 48. Deus, galera. Nem fala em Série B que dá até medo, hein? Se o Lodge continuar vai ser isso mesmo. Mas não dá nada, hein? Tá dando mais graça a secar os outros times que assistiu o nosso Corinthians. Meu Deus, que time, né? Porra. Vamos melhorar isso aí, galera. Ânimo. Aqui é Corinthians, pô. Jogar com raça, amor e paixão, pô. Pô, jogar aí pela massa, né? Maior torcida do Brasil, pô. Vamos lá, meu coringão. Vamos pelo menos empatar aí. Fazer a alegria da galera, alegria da massa, pô. Legal. Essa voz vem de Florianópolis. Quem tá no 44, me ouvindo aí? Quem é que tá no 44? Vamos a 49, hein? Finalzinho do jogo. Amigo torcedor aqui pelo aplicativo da Rádio Futebol. O aplicativo esportivo do seu celular. Tá chegando o ar do DDD 44. Quero ouvir a voz dele aqui, ó. O jogo tá parado. Tem outra falta aqui, DDD 44. Boa noite, Jarbas. Eu sou aqui de Paixão do Paraná. Gerson. Eu e toda a minha família torcendo pro Vovôzão. Um abraço aí, Gerson. Tá torcendo pro Vovôzão. É falta pro time do Corinthians. Mateus na bola, tentou, cai sozinho. Nada. É, Dingo pegou. Olha o contra golpe no Vovôzão. Lá pela ponta esquerda pra cara. E o seu cacho levantou pra entrada da grande aracorta. A zaga quase que a bola entrou, hein? É, meu amigo. Com esse nome, Osmar Loss, já entra com nome perdido. Loss, perdido, lote. Entendeu? Mas é loss, é perda. Então, como trocar o nome? Ele não tem jeito pra ser técnico do Corinthians. Esse nome realmente não deu muito certo, viu, Gaminha? Você tem razão, cara. Walter Wanderlei, o Cuiabinha, tá aqui comigo. Braço direito do Gugu. Tá pelo aplicativo na Rádio Futebol. Estamos caminhando, amigo torcedor, pra quase quarenta e sete, hein? Quase quarenta e sete. Quase quarenta e sete. O tempo vai passando. Romero vem. A tabela fica de novo pela direita. Vai escapar da marcação de um de dois. Rolou pela direita. Vai fazer ligação. Bate daí. Tentou. Felipe. Felipe. Bloqueou a passagem. Ela fica na direita de novo, amigo torcedor. Pode levantar o hino do Ceará, que não vai ter jeito não, viu? Levanta o hino do vovôzão aí, viu? Vai vencendo o jogo dois a um. É o frevo aí, ó. Segura. Tira essa poltrona da sala aí, pra gente dançar um frevo. Pega na mão aí, ó. Olha lá. Vamos lá. Segura. Segura. Tô sentindo aqueles guarda-chuva virando assim, ó. Baixa a cabeça aí, ó. Ah, Ceará. O vovô Ceará vai ganhar. Ô, vovô Ceará. Gol do Inter em Porto Alegre. Cinco lá. William Potter. Esse cara é bom, hein? Internacional. Ao cinco no segundo tempo. 21, Flamengo 0. O Xampano vai empatando. O Xampano tá líder ainda, hein? Vai acabar, amigo torcedor. Vai acabar o jogo no Castelão, pelo aplicativo da Rádio Futebol. Acho que ele não precisa narrar mais nada, né? Já tô gripadão aqui, viu? Tem gol do gol de quem? Gol do atleta. É do galo. Ricardo Oliveira faz lá, hein? 1x0 pro galo. São Paulo vai perdendo pelo pra cá de 1x0, hein? É, o Ceará vai vencendo 2x1. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O árbitro tá aqui pedindo pra que cobre mais rápido a lateral. Olha aí o Corinthians, hein? Romero vem. Romero vem. Romero vem. Baixa o hino, baixa o hino. Baixa o hino do Ceará. Lá vem o Corinthians. Dominou o Romero na entrada. Na grande, ele bateu pro escanteio. Escanteio. O árbitro não vai deixar nem o escanteio, viu? Torcedor do Ceará vibra. Ceará 2. Corinthians 1. Fim de papo. Apita o árbitro. Acabou. Pra fechar o papo, Nilson Ribeiro. Muito bem, Jarbas Duarte. Parabéns. Mais uma grande transmissão com muita interatividade. Você mais uma vez fez de uma jornada esportiva uma grande brincadeira e deixou todos nós muito à vontade. Vamos todos aguardar a sua volta, porque aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Às quartas e aos domingos. Até a próxima, Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil. Obrigado, gente. É bom ter você que gosta do melhor futebol do mundo. O futebol brasileiro. Até a próxima jornada esportiva. Oferecimento. Água Ibirá, mineral e alcalina. PH acima de 10. Peça para o grupo San Román, a sua Ibirá ainda hoje. Believe. Reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Virtus.app. A loja de aplicativos do Brasil, porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da rádio futebol ao vivo? Fale com a gente. Virtus.ag. Medinet exames ocupacionais, medicina e segurança do trabalho. Medinet é uma rede. Estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba. Clínica Odontológica UELS. Odontologia total com consultório exclusivo para odonto-pediatria e ITU. UELS. A clínica de odontologia do doutor Cícero Gatti. Academia Movimento. A academia para todos. Preço justo, conforto e qualidade. Profissionais que amam o que fazem. Restaurante Dinastia. Espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Wed. Restaurante Dinastia. Alta gastronomia em Sorocaba. Vídeos geolocalizados. Imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Black Tie. Roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças em São Paulo. Brasilnotebooks.com.br. Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador. Pesquise. Aqui sai por menos. Escola de Música. Musics. A escola do Xuxa. S7. Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral. A S7 do Cimei. La Marca. Tem os melhores profissionais. Grupo Destaque. 11 marcas. 27 concessionárias. O maior grupo automotivo do Auto Tietê. TWD. Engenharia e Serviços. Projetos de baixa, média e alta tensão. Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping. Aqui a sua diversão está garantida. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Obrigado.